Eu coloquei um monte de pele fruta no ar. E eu vim no grupo rural. Eu vou ver e funcionava. É, eu tô no jogo e não olha. Porque você usa o granulado, você põe o granulado, o papo sereno da noite. Você põe hoje e amanhã ela não pega. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. O Sérgio falou que você não vinha por causa do seu neumatismo. Quer já começar já? Então, primeiro bom dia pra todo mundo Hoje é dia 18? 17 17 de junho de 2018 Depois o pessoal dá uma filmada Todo mundo que tá aí nos assistindo Nós estamos hoje aqui na casa do Virgílio Como nós tínhamos combinado Fala Virgílio Vem cá, encosta aqui atrás um pouco Só o pessoal te conhecer, ninguém te conhece Ninguém me conhece? Não Você só filma? É, só filma Não, eu só filma fazer o que, né? Quem aparece você não aparece Sou eu, Virgílio Isso E nós já tínhamos resolvido Todo mês nós vamos fazer esses encontros Em alguns locais diferentes Na chapa fizemos umas duas, três vezes E até eu queria deixar uma sugestão Como agosto é o mês livre Não tem live marcado Mas eu podia fazer em Santo André Conversar com o grupo lá Porque lá tem um grupo grande Vamos ver se agosto a gente faz em Santo André E setembro já tá marcado E nós vamos pra Santa Catarina, tá? Na casa da Cário Já tá combinado E outubro, novembro, vamos ver o que nós vamos fazer Então hoje, novamente nós estamos aqui pra responder alguma coisa Lembrando que tivemos domingo passado lá em São Vicente Acho que muita gente viu a matéria, foi muito boa E uma coisa que nos chamou a atenção Até o William tava comigo Até esquecemos de filmar aquele dia, viu Virgílio? Na beira do mar Embaixo da Ponte Pencil Que a gente andou por lá Achando que passou na Ponte Não Nós não filmamos o quanto de lixo Garrafa e plástico Vem na correnteza embaixo da Ponte Pencil Que assustador Vem de alguma região O mar carrega O que tem de toneladas de plástico, madeira e garrafa pet Por baixo da Ponte Pencil E vai até a praia de São Vicente, etc É uma pena Vimos várias tartarugas com problemas subindo pra respirar Os plásticos em cima delas Chamam muita atenção Tem o... É o que todo mundo tá gritando E eu não sei o que a CETESB faz lá na Baixada Santista Ou outros órgãos que controlam a tal da poluição Porque controlado não tá, tá pessoal? É só uma observação que a gente fez Fica aí a nossa... A surpresa desagradável, né? Que aliás o mundo inteiro tá gritando sobre isso Uma outra coisa que eu queria tocar no assunto Tem gente Sobre a história de São Vicente Tem muita gente que acha Que em 1532 Na vinda de Brascubas E o almirante Martinha Força de Souza O padre Anchieta tava lá também Engano Quando eles estavam em 1532 Já chegando em São Vicente Lá ficaram E depois subiram no Planalto O padre Anchieta não era nem nascido, viu gente? A história é mal contada Repara Pesquise o que eu tô falando Eu quero colocar Tendo que colocar pelo menos a coisa No seu devido lugar Ou seja, quando Brascubas Chegou no Planalto Com Martinha Afonso de Souza Em novembro de 1532 Abrir o caminho pro Paranapiacaba Eles que desbravaram A lateral do morro Chegaram no Planalto Eles? Eles quem? Brascubas e o almirante Martinha Afonso Quando já chegaram oito meses depois no Planalto Fim de 1532 Em seguida Tá bem claro na história Eu vi livros antigos As datas não batem O Brascubas ficou no Planalto Tanto é que ele se alojou no Tatuapé Já era um nome indígena Um local já existente E lá no Tatuapé Como o primeiro Parregal Primeiro Parregal Parregal Ele fez em São Vicente Etc O segundo com sucesso Foi no Tatuapé E tá nos livros de literatura Pra quem não sabe O primeiro vinho da América do Sul Feito com boa tecnologia Que Brascubas conhecia tudo Foi do Parregal dele Do Tatuapé Tá nos livros Ele engarrafou E fez a declaração Em 1551 Já no Tatuapé Com a plantação que ele começou 12, 14 anos antes 1551 Lembrando Enxeta não tava nem no Brasil ainda Então tem datas escritas Não quero falar nada contra Não é contra Tô falando o que é literatura Dizem que Enxeta desbravou São Paulo Não Quando ele chegou aqui E fundou São Paulo Tem um motivo Porque foi o dia que o Saulo Romano Se convertiu ao cristianismo No início do cristianismo A história é clara O dia que ele chegou no Planalto Era o dia que Saulo Pelo evangelho Se converteu ao cristianismo Então ele pôs o nome São Paulo Pelo dia de São Paulo E conversou ao cristão Mas quando ele chegou lá Brascubas já estavam Tatoapé 21 anos Com uma vila de portugueses Todos plantadores de uva É uma confusão São as informações Eu tô pondo a história que eu leio Se alguém me contestar Trago os livros contrários Porque dizem que quando chegaram lá em São Vicente Enxeta tava lá Gente, Enxeta não era nem nascido 1532 Veja as histórias É que eu fico bobo de ver como no Brasil Tudo é perturbado É isso Isso é uma homenagem Então Eram duas coisas que eu queria colocar Dois assuntos Que nós não tínhamos comentado O que nós vimos de poluição de plascos E garrafas Milhões de garrafas Beirando a pontipência Uma correnteza enorme Quem tá lá todo dia tá vendo É muito triste Não se toma atitude É só conversa mole E esse assunto de Enxeta Cheguei a ler que Enxeta tava lá em 1532 Tava num pedaço Ele não era nem nascido Se não Eu não tenho a data Eu acho que Enxeta nasceu 1535 Ele nasceu três anos depois Que Brascuba já tava em Santos Já tava no Planalto E já tava em São Vicente Se eu tô errando É por um ou dois anos Então quando chegou àquele expedição 1532 Enxeta não era nem nascido na Espanha E dizem que ele tava por lá Não é pessoal Não é isso Eu leio coisas Às vezes me incomoda Eu sou obrigado a falar Depois falo lá de lá Que eu sou chato O que eu posso fazer? Não posso ver coisa errada Não dá É pesquisa que eu tô falando Se eu tiver mentindo Vocês me avizem É isso Sérgio Só pra deixar claro pro pessoal A gente vai tá respondendo Através do Facebook As perguntas E através do link do Youtube Do canal Variedade do Toquinho Ok Tá bom Daqui a pouco vai abrir O espaço pras perguntas É isso aí Sérgio É igual você comentou da CETED Porque a CETED Ela não foca a poluição química Praticamente De materiais Ela só foca a poluição Orgânica Vamos dizer Coliforme, secar Mas tem também Mas ela deveria focar Deveria Tá aí pra isso Não é pra fechar os olhos É Então o que eu tô dizendo Cadê os órgãos do Brasil Que controlam a poluição Ou coisa parecida É nulo É nulo Mentira Não funciona É só ir lá olhar Não precisa fazer nem análise Vocês não imaginam A quantidade de tonelada De 20 minutos Nós andamos lá pela beira Eu não deixei nem filmar Eu na época nem falei pra filmar Então o senhor sabe Que eu tô falando Sabe mais do que eu Nós íamos lá Todo mundo tá vendo Não era tartaruga Mas o lixo era demais Nós nem filmamos Pra não ficar chato Mas eu tô falando agora Que a gente sempre tem a obrigação De dar um alerta Embora o alerta não vai adiantar bulufas Porque não adianta alertar nada no mundo A poluição tá aí Os mares estão gritando Bulufas Mas pelo menos a gente fala Não vai resolver nada Mas a gente fala É isso Ô Virgílio Nós temos aqui O Friçante mandou a camiseta dos fanáticos Não sei pra quem é Então ó Tá aqui ó Essa aí é do Olha o nosso símbolo Essa aí é do Virgílio Então esse símbolo foi feito por uma pessoa amigo nosso Chamada Alessandro Obrigado a ele É isso aí Que ano que tá aí? Tô sem óculos Mil? Trinta e quatro Dezenove de março de mil Trinta e quatro Trinta e quatro Olha aí Eu falei Eles chegaram lá em mil Quinze e trinta e dois E o Cheta não era nem nascido Tô falando que ele tava por lá Não tava gente Vamos falar coisa com coisa Tá aí ó Mostra ali Mostra aí no visor Pra não pensar que a gente tá falando coisa que não é Bota a história no devido lugar Vê lá se filma a data lá Puxa aí na internet aí Eu nem sabia Tá aí Errei por um ano só Tudo bem Virgílio Nós temos combinado Dá pra ver? Não E quem quiser puxa na internet Tá corrigido tá O Cheta O Cheta não tá no ques trinta e dois em São Vicente Nem era nascido tá Põe a história no devido lugar Fale a verdade Só isso Nada mais Virgílio Pessoal Como nós estamos aqui na casa do Virgílio Virgílio é uma pessoa que sempre nos acompanhou Nós resolvemos conversando o dia Trazer dois presentes pra você Pra você É pra você Você merece Você Virgílio Vem aqui Vem aqui Foi a ideia dele e do perturbado Aqui é um presente que você vai abrir Isso Quando é assim Aí sobrou Abra aí Pelo teu trabalho Pelo teu Vai combinar com a tua camiseta É a mala preta E esse aqui é do William Que ele deu uma boa sugestão também Isso é pra você É teu equipamento de trabalho Como você trabalha Olha que coisa linda Como você fica no plantão Coloca no aqui Coloca no aqui Tem que colocar Esse é do William Esse é do William E o que tá dentro é do Carlos Nós conversamos nós três ontem Então esse é o complemento do teu equipamento de trabalho Eu já sei o que que é Já né Então Como você é uma pessoa extremamente dedicada Tem que ser homenageado Não não Mas não era lá Mas o mentor que foi comprar isso Foi o Silvio Porque ele tá online Olha que bocinha bonitinha Isso aqui É pra você guardar tua marmita E carregar mochilas no teu trabalho Muito obrigado Eu mereço É pra você levar um lanchinho E dentro tem outro equipamento de trabalho dele Ele é muito preocupado no trabalho dele Então ele vai usar touquinha Mamadeira é depois do almoço E a chupeta quando ele fica de plantão No leitinho No leitinho Isso é teu equipamento de trabalho Parabéns Até a gente brinca também Esqueceu o cobertor Não, mas depois Não ficou pronto o crochê A cordeirosa não A cordeirosa também A encomenda A cordeirosa não tinha Então pessoal A gente brinca também A gente fala coisa séria E assim as coisas andam Eu queria fazer só um comentário Três vezes atrás me ligou Às vezes me liga o pessoal lá de Manaus O Ivan Um abraço pessoal de Manaus E ele comentou comigo Realmente quando teve aquele A greve de Caminhoneiro Combustível Aquela conversa toda E ele falou que o pessoal de Manaus Como ela é uma região meio isolada Porque lá chega alimentou por avião Ou por barco nos rios E eles ficaram isolados E eles ficaram isolados Ele falou que o pessoal de Manaus Ficou muito preocupado Porque quase lá não tem alimento Não tem verdura Legal E eles já estão com um pouco de uva Legumes e verdura Essas famílias Produzindo um pouco Para mostrar que Manaus dá verdura Tá pessoal Para quem não sabe lá de lá Manaus dá verdura Dá legume É só plantar Não tem essa conversa Que não dá Se dá alimento Na beira do mar Que nós mostramos No João Gilberto Manaus não dá legume Isso não existe Então seja mais independente E esse susto Que todo mundo levou Que sirva de exemplo Para cada um produzir um pouco E dar valor no chão Que você tem Não brinque mais não E também no mesmo dia Me ligou um pessoal Que estão também se organizando No Pará Pará Não é Paraná Pará Do lado lá Do lado de Manaus Então um outro grupo Está surgindo Já vão plantar cavalos Estão arando a terra E o pessoal está começando A se mexer Vários embriões no Brasil Que quebramos um pouco Essa norma Que plantar ali não dá Plantar ali não dá Plantar zero de altitude E não dá É tudo conversa Nós vemos que tudo é possível Desses que se respeitem Normas básicas Então o grupo está crescendo Esse susto Do alimento Foi bom Que ocorreu O pessoal viu Que está todo mundo Muito dependente De supermercado Isso é um grande erro O mundo tem que fazer O seu alimento Na sua casa No seu quintal Ou no seu sítio E parece que um pouco O pessoal acordou Então Então se nosso grupo Ajudou alguma coisa A gente fica contente Sobre isso Então Está andando aos poucos E a gente fica contente Querem começar Fazendo alguma pergunta O Vaê Que você quer lembrar Algum assunto Para a gente conversar E depois pergunta Ou um pouco de pergunta E depois o Vaê Vão perguntando Vocês também O que vocês acham melhor Pode ser só uma brincadeira Fala Como agora Ao vivo está o jogo Da Alemanha também Você tem algum comentário De lá desse país? Da Alemanha? É Como país? Bom País avançadíssimo A Alemanha É um povo extremamente culto Indiscutível Um dos maiores países do mundo Em termos de economia Inteligência E eles são o que eles são O que sempre foram Por merecimento Povo extremamente culto Estudado Sério E como outros países também País que não é sério Infelizmente Que nem o Brasil O que nós estamos passando Por vergonha De alguns políticos Etc Você vê a diferença De alguns países Que são sérios Que tem norma Onde a corrupção É quase nula E compare com os outros Países do mundo Você vê quem avança No mundo E quem empobrece No mundo Tem que ser sério E como são os alemães E tantos outros povos Parabéns a eles Bom Nós temos aqui Uma pergunta Vamos começar Por uma aqui Só para todo mundo Ficar ciente A gente vai tentar Responder o maior Número de perguntas Para o Silvio O Silvio Donizete Rosa Ele está falando aqui Bom dia Sou Silvio de Taubaté Vou fazer uma latada De 13 metros De comprimento Por 1,5 de largura Quantos pés de uvas Posso colocar? Então Se você for fazer Usando uva americana Que é o que ele vai fazer Que é o correto Usa uma uva mais simples Ele pode pôr Uma planta da outra 2 metros Está bom 2 metros 2,20 metros Não menos que isso Está razoável Vai dar uma boa latada Pode ser de 2 a 2,5 Inclusive Mais ou menos Uva americana funciona Não tem segredo nenhum Tem O Éder Troença Já pode fazer a poda de caqui Maçã Não tem segredo nenhum Calma Eu queria fazer um adembro aí É... Nessa época do ano Pelo... Eu estou me falando O que eu estou falando Pelo que eu pego Capto No contato com o pessoal Lá no Facebook e tem muita gente que lá está até antecipando o que? a poda? não teve um exemplo ele pegou e arrancou todas as folhas e por ver e mais que região ele está no Brasil? São Paulo região do interior de São Paulo e deu como exemplo teve gente que falou não gostei vou fazer também, aí eu tive que intervir falar que não é assim e ele alegou que aprendeu com você peraí, tem data não fala assim, o pessoal que fala assim não eu já fui bem claro, presta atenção tem gente que vê o que eu falo mas não entende o que eu falo é impressionante, eu dou data dou um jeito de falar, os caras fazem tudo 20, 30 dias antes presta atenção, não fala o que eu não falei eu não falo assim coisa errada, eu tenho um pouco de noção de data eu falei se é pra tirar folha de persegueiro, seja o que for se as folhas vão cair até dia 20, 25 de junho olha meus programas gente eu não falei pra tirar folha de persegueiro não, de uva não o que eu falei é tirar folha de uva no caso do Pedro Paulo que estava cheio de ferrugem presta atenção eu falo uma coisa tem gente que entende outra vocês fiquem atentos porque eu tenho que sempre repetir eu já estou sem voz eu perdi voz há 10 dias atrás outra vez estou perdendo a voz de tanto que eu repito e eu repito e eu perco a voz outra vez não faz mal mas não me judoem muito também né gente presta atenção que a gente fala isso que ele está falando ele deve ter visto a matéria do Pedro Paulo pode falar pra ele pode ver minha memória é boa ele viu a matéria do Pedro Paulo que estava cheio de ferrugem as folhas 20 dias atrás eu falei Pedro tira as folhas com ferrugem com ferrugem queima depois se pulveriza ele já entendeu o que? arranca todas as folhas pulveriza eu não falei isso eu falei isso os galhos estão as folhas estão com ferrugem 15, 20 dias atrás na casa do Pedro Paulo você gravou Toquinho está no teu programa foi isso mesmo você lembra disso? não era foi certeza ou eu falei arranca todas as folhas da uva e está tudo certo não tirou porque estava doente né que doença? a ferrugem a ferrugem a pessoa já entendeu errada deixa eu fazer uma vocês não se ofendem que eu vou falar tá vocês aí do lado de lá o que acontece que eu explico com tanta calma já temos mais de 1200 programas gravados 800 no ar eu repito e eu dou data e eu repito e vocês a maioria não entende o que acontece? vocês não prestam atenção no que eu falo vocês são muito apressados depois fala aqui nesse senhor que eu mandei fazer isso eu não mandei fazer isso nota zero pra ele e eu não falei isso não vem com essa conversa pra cima de mim eu azedo hein tem certa coisa que eu azedo preste atenção e não bote na minha boca o que eu não falei tá bem claro? muita gente já está falando que você falou isso mesmo então pronto é nota zero pra ele se ele não gostou o problema é dele mas não joga na minha culpa e não publique essas coisas que eu falei que eu não falei não vem com essa conversa vai tumultuar o grupo e eu azedo hein e eu azedo vocês me desculpem tem coisa que eu não aceito tá? é isso só comentar que aqui a pessoa falou que você não vai acabar respondendo fala Ivani sabe por que que acontece? as pessoas não lêem mais alto um pouquinho por causa do avião sabe o que acontece? as pessoas não lêem a matéria toda então não me desculpem então Ivani se a pessoa não olha minhas matérias não lê não põe na minha boca o que eu não falei eu vou rebater e eu não gosto do tipo de coisa tá? porque vai tumultuar quem está chegando agora vou escrever o Sérgio falou isso quando eu vejo eu falo eu não falei isso vamos parar com isso hein não publique o que eu falei eu vou azedar uma hora hein vocês me desculpem hein e quando eu azedo é problema hein não gosto do tipo de coisa não põe na minha boca o que eu não falei eu não gosto hoje o grupo é muita gente olhando começa a dar disque-disque daqui a pouco o mentiroso sou eu não me ponham na parede que eu paro hein que eu paro hein bom, continua vamos lá responde então sobre a massa da poda a poda nós estamos no sudeste a poda de árvores frutíferas em geral que cai a folha é do dia 20, 25 de julho a 10 de agosto mais ou menos, nunca antes e região que é mais fria ainda que nem o sul Santa Catarina ou Rio Grande do Sul que tem geada e neve a poda deles é um mês depois de São Paulo então a poda deles é fim de agosto e norte e nordeste são outros climas pesquise tem a Embrapa a tropical o que vocês veem do sudeste não é nem no semiárido e também não é nem igual num país lá pra cima do norte são coisas diferentes Sérgio, só pra cumprimentar que a gente tinha feito a pergunta ela ficou perguntando fala é sobre o cocanão em Londrina se pode plantar agora e já queria emendar duas perguntas uma pessoa tá perguntando aqui qual é a indicada pra tirar as folhas remover as folhas da goiabeira e outra tá perguntando qual a data pra tirar a folha da pinha pra adiantar a safra eu mesmo não sabia que ela ia tirar da goiabeira não, aqui ele não fala é difícil responder mas vou dizer uma base não tirem folha de pinha pra adiantar a produção você vai querer podar antes da hora um pouco porque pode vir uma geada à tarde fim de agosto suas brotações estão grandes vai queimar toda a brotação vai no ritmo da planta pessoal não pense adiantar a safra isso é um perigo pro sudeste pode vir geada agosto a setembro vai no ritmo da planta não tenha pressa não façam assim dê tempo ao tempo entenda o ritmo da planta na tua cidade nada de pressa pessoal não funciona é uma armadilha você gosta de querer apressar a brotação pode vir uma geada e acabar com o teu pomar e o coca não serve? coca não não tem pressa de plantar agora agora que tempo nós estamos? Carlos? 17 de junho é cedo mas ela pode plantar fim de julho começo de agosto põe no chão agora é cedo não tenha pressa que agora a planta tá meio parada o rapaz falou que é no iudeste aqui a pinha então lá é mais quente nesse caso já é diferente nesse caso ele vai ver o ritmo da planta dele porque normalmente no nordeste talvez as folhas caem pouco mal tá caindo a folha já tá vindo brotação da pinha lugar quente nesse caso ele vai podar até com um pouco de folha na planta sim porque lá a folha não cai total é parcial aí ele vai ter que podar normalmente porque já vai ver as gemas linchando aí ele já poda porque o clima ela é diferente por isso que eu pergunto que região que é a gente não pode ficar dando 100% de certeza cada região é uma coisa eu confesso que eu mesmo não tenho esse conhecimento mas a goiabeira também é necessária de a todas as folhas? então a pergunta é boa como o clima mudou de 2, 3 anos pra cá um pouco tá muito quente e tal por exemplo na chaca minhas duas goiabeiras que eu tenho que eu tive lá ontem enfim recebi até um pessoal lá minhas goiabeiras estão com a folha total 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 é lógico que ainda que dia volta a falar que dia que nós estamos tá com folha fica com folha quando chegar 20 e 25 de julho olha que eu tô falando gente tô falando julho não é junho se ela tiver com folha ainda fim de julho eu tiro as folhas com a mão pulverizo com cúmulos em julho depois do dia 20 eu dispelo ela dou uma pulverização com enxofre espero 10, 15 dias pó do ela começo de agosto olha as datas que eu tô dando escutem bem que eu falo pra não ter dúvida vamos falar de novo repete de novo que o povo tá acostumado de confundir julho com julho não se você falar que é bife ali na mesa vamos confundir com bife a milanesa pode confundir julho com julho não dá né dá pra confundir quando eu falo julho pra agosto não dá então pessoal pelo amor de deus então voltando de novo o que eu vou repetir peraí deixa eu ver minha garganta fala vamos lá você falou que pode retirar as folhas até que data de que planta da goiabeira no meu caso que o meu tá cheio de folha no meu pode ser que da tua casa já tá caindo folha presta atenção você tem goiabeira tá com folha ou caiu as folhas todas as folhas caiu não tá inteiro eu te pergunto então você vai retirar as folhas agora e meter a tesoura amanhã amanhã dia 20 de junho quando é que você vai tirar as folhas se tiver 20 igual as minhas eu aproveito pra dizer que o inverno nem começou nem começou nem começou então você vai tirar as folhas amanhã quando você vai tirar as tuas folhas se as folhas não caíram fim de julho aí pronto tá aí e já entendeu se vai entender como é que o Adilá não vai entender não, quem é novo não, quem é novo pode não entender que tá vindo agora mas quem escuta eu falar 3, 4 anos gente eu sou chato pra falar as gravações estão nos programas entende julho como junho eu vi um monte de gente mandou o torpedro pra mim e já podei minha uva eu falei que região você é? sudeste respondi mas quem mandou você podar tua uva 10 de junho é 20 de julho em diante sudeste meter a tesoura agora mas quem falou pra podar dia 10 de junho tanto é que você programou olha quem passou o curso presencial pra pão que pressa é essa eu não entendo tanto que você programou o curso presencial na chacra pra início dia 21 e 22 de julho por que? porque você já pode meter a tesoura que é a época correta por que eu não marquei 22 de setembro? porque vai tá muito passando muito e por que eu marquei 21 de maio? porque tá recente demais então pessoal poxa não tem dúvida nas datas entendam bem vamos abrir um pouco o entendimento eu não tô criticando é que infelizmente a grande parte do brasileiro não tem culpa o pessoal tá muito fechado com a mente as vezes eu falo assim que é por que o pessoal parar e fazer uma autocrítica corrigir a mente não é feio feio é continuar quadrado quadrado sem entender todo mundo que nos procura tem de 50 a 80 anos de idade o que tá acontecendo com a mente de vocês? o que vocês não entendem do que a gente fala? por que tanta gente pergunta a mesma coisa? tem que progredir nós estamos regredindo o nosso entendimento a maioria nós estamos regredindo temos que reverter esse tipo de coisa só complementando a Goiaba muita gente tá falando que no norte a Goiaba tá chegando a safra agora certo o que eu tô falando tem região do norte e nordeste que a Goiaba não tem época de poda é poda qualquer mês lote por lote olha aonde é lote por lote todo mês? São Paulo? tá falando Rio Grande do Sul? tô falando Santa Catarina? você falou de onde? fala mais alto a poda no norte 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 e norte e isso que o pessoal tem que entender quando vocês falam vocês ô Roberto Bado você você Carlos você Virgílio você Vânia fale mais alto as datas quando vocês respondem vocês respondem muito curto pro pessoal falam a frase inteira você também Virgílio ah eu sou o mais culpado não você é o mais culpado de todos tá comigo há seis anos e responde errado até você entender o que eu falo então fala mais completo porque quem tá chegando agora agora não tem culpa se vocês responderem de uma forma como todo mundo tá entendendo o que vocês tão respondendo quem tá chegando agora realmente vai entender errado vocês tão engolindo uma parte das frases completa fala mais alto mais sonoro seja um pouco mais forte na frase incisivo incisivo porque quem chega agora você falou uma frase meio estranha a pessoa vai entender o que você falou é o correto aí ele vai ver o fala diferente e vai falar por que o Sérgio falou de um jeito e o perturbado falou diferente falem porque é muita gente agora olhando a gente então a gente tem que ser mais objetivos para o pessoal não ficar na confusão eles não tem culpa é culpa nossa que nós estamos às vezes não completando o completo ou tem gente do lado de lá que não vê nossas matérias e fala que não é verdade isso tem que parar tem que progredir isso aí me diz uma coisa Sérgio pois não as pessoas eu acho que na minha opinião tem que assistir esses vídeos com lápis e papel na mão perfeito é o que muita gente faz o senhor falou uma coisa que muita gente faz perfeito quem começar a fazer assim vai errar menos e não vai falar que o Sérgio falou uma coisa que não é não faça isso anota porque como é muito programa é muita informação o que acontece no Brasil o pessoal não tem culpa nós somos educados 30 anos pra cá a ter pressa resultado rápido em tudo por isso nós somos esse bagaço no Brasil nada funciona não existe pressa então quando o nosso grupo o que o senhor falou pro nosso grupo tá começar a ter mais calma mais paciência de entendimento nosso grupo nós vamos progredir mais ainda tô completando o que o senhor falou então anotem presta atenção no que eu falo presta atenção eu falo muita coisa no meio das minhas frases eu falo coisa de propósito que é pra ver se vocês pensam no que eu falo presta atenção eu sei o que eu falo então se o nosso grupo continuar a ter mais atenção e calma atenção e calma que é o que nós não temos no Brasil gente vocês já viram uma pessoa que tenha mais paciência e calma do que eu acho que não existe pode ter igual mas eu não sei não sei desconheço eu já com cuidado eu tenho que tomar cuidado pra mim não errar eu sou muito cauteloso vocês acham que eu não me controlo pra falar lógico que eu controlo eu tenho que pôr a frase do melhor modo possível pra não criar problema pra vocês do lado de lá é isso porque que eu fiz uma correção meia hora atrás sobre o padre Anchieta que eu já li matéria que no desembarque um ano depois Anchieta tava com eles em São Vicente em 1533 ele não era nem nascido como é que publicam isso no Brasil história brasileira me incomoda me incomoda falei não Anchieta não era nascido em 1533 tanto é que o o Toca viu agora e Anchieta não era nascido como ele tava em São Vicente se ele não era nascido mas ele é brasileiro mas ele é brasileiro mas William como é que eu posso ficar quieto você já li muito livro como é que eu posso ficar quieto dizendo que tem datas erradas não dá né então eu te pergunto se Brás Cubas fez o primeiro vinho da América do Sul tá nos livros do mundo de vinho registro em 1551 no Tatuapé quando foi uma grande plantação de uva dele tem gente que vai duvidar que eu tô falando pesquise pessoal e me desmentam se em 1551 Brás Cubas já fez o vinho ele fez vinho de onde? de onde? do cacho da uva sim e se ele já fez uma grande colheita de uva em 1551 ele plantou essas vindeiras um ano antes não tem jeito dois anos antes? não dá no mínimo 12 a 14 anos antes sim a gente que mexe cuva sabe então vamos voltar pra 1540 1541 chutômetro não estamos errando muito a plantação do Brás Cubas no Tatuapé com várias famílias portuguesas que ele trouxe pra plantar uva no Tatuapé lá foi a vila de São Paulo São Paulo não foi fundada no pátio do colégio lá é fundação espiritual fundação com gente Tatuapé Brás Cubas porque quando a Cheita chegou no Planalto Brás Cubas já tava no Tatuapé 21 anos isso aqui tá estranhando pega os livros e estude as datas tô corrigindo tá é isso aí continuando fala o pessoal eles tem é uma tendência natural sempre fazer um pouquinho diferente ou fazer a maneira deles de quem você tá falando eu tô falando manejo é não pode fazer a maneira deles depois fala que eu falei o contrário você corrige eles se eles estão fazendo a maneira deles você fala assim eles tem que publicar assim eu estou fazendo assim porque eu quero não porque o Sérgio falou aí eu concordo você entendeu é por aí não me bota meu nome coisa errada mas é olha lá continuando então aí eu quando eu perguntei assim Gá onde você tirou isso ou aí ele falou que eu era grosseiro que eu tava sendo grosseiro tá você é grosseiro eu também sou que é problema mas nós não mentimos porque eu com isso eu tô nem aí porque a gente tem que chamar a atenção tem que chamar a atenção porque quem é leigo que tá entrando agora faz confusão exatamente e era isso que ele tava indo por esse caminho então teria que haver uma correção pra colocar as coisas no trilho que eu tô conclua vai conclua vai conclua só pra porque daqui eu vou também aproveitar o gancho pra falar sobre a sua visita que você fez lá em Divinópolis em Minas na casa da Graciette que foi muito legal foi muito bom acho que ele não postou ainda o Virgílio acho que não não queria também comentar porque é um assunto que é muito recorrente que cai muito que é a questão de plantar com semente de uva tem muita gente fazer o que muda? tá falando muda? é fazer muda fazer muda e teve ali muita gente que teve que que pega amor pela mudinha que é normal é o que eu também escrevi normal é coisa mas é bom sempre esclarecer que a natureza a natureza tem uma seleção faz seleção e prevalece o que? o mais forte sempre então no caso da uva sem semente a semente de uva plantada ela não tem grandes é bom sempre deixar claro porque a pessoa fica vai comentar o que? que se multiplica só por semente? fica 3, 4 anos com uma plantinha pensando que vai sair alguma coisa que vai ser igual a mãe é isso que falaram? igual a planta mãe? não não, não então eu entendi o que você está falando então é assim videira a literatura diz para quem chegou agora videira não se multiplica por semente você come uma uva e pode você come uva niagara tá? plantei a semente dela vai nascer uma videira vai nascer só que não é igual a mãe vai nascer uma planta modificada não é igual a original a mãe porque videira quem é plantador de uva profissional a multiplicação é só por enxergia por galho chama clone clone da mãe por isso que a gente enxerta um galho de uma planta que dá uva enxerta ela vai sair igual a mãe porque é por gema é por estaca então ela é igual a planta mãe a semente de uva para quem planta isso profissional de uva não se multiplica por semente porque ela não é original da mãe ela se modifica essa planta por semente ela pode dar alguma produção de uva depois de muitos anos pode dar alguma coisa e essa alguma coisa nunca é igual a mãe que mãe? a uva que a pessoa consumiu anos atrás então aí vou completar frases é isso que eu estou respondendo me fala se eu estou errando essa foi a conversa que teve então aí eu te pergunto plantador de uva para quem está do lado de lá os profissionais de uva o pesquisador de uva que até nos acompanha obrigado pelo acompanhamento eles sabem do lado de lá os pesquisadores nós somos leigos nós somos diplomados mas eu acho que a gente não fala tanta bobagem aí qualquer pesquisador de uva ou quem tem muita prática pode responder se quem é plantador de uva profissional olha a frase presta atenção eu vou falar eu estou perguntando você que é profissional de uva você vai plantar 10 mil videiras você chamou um agrônomo para olhar o teu terreno o teu solo umidade etc você pesquisador de uva você produtor de uva profissional responda por nós o nosso grupo faça favor vocês plantadores de uva profissional vocês fazem a multiplicação das videiras de vocês profissional vocês fazem multiplicação por semente ou enxertado em porta e enxerto por gentileza me respondam quando vocês puderem para ter essa dúvida então para quem é profissional lógico que a multiplicação deles nunca é por semente é por enxertia por estaquia porque a planta é original agora quem plantou por semente é uma planta que ele vai ter na casa dele legal é uma planta viva nada contra mas é para um particular ótimo acompanhem acompanhem e deixe a planta crescer se você quiser nada contra mas não que profissional faz assim o parreiral senão vai vir aquela pergunta para você não para ela agora Vânia você já falou deixa eu falar para a Vânia se você Vânia falasse para mim Sérgio você está enganado a multiplicação por videira para quem é profissional ou não você está enganado é só por semente faz de conta você fala assim para mim aí eu como conheço um pouco de uva eu ia perguntar tá bom Vânia então tá bom é só por semente tá então como tem no mundo 20 e 40 variedades de uvas sem semente e as uvas sem semente como é que você multiplica responde para mim e a uva que não tem semente como é que você multiplica tem que ser por estaca então pronto então para tirar dúvida que chegou hoje é errado presta atenção que eu vou falar é errado profissional fazer multiplicação de muda que ele quer 10 mil mudas de xirá ou 10 mil pede uvitália por semente lógico que é errado isso não existe ela é uma particular no quintal da casa dela ela semeou 3 sementinhas de uva nasceu alguma coisa ela, ela particular tá errado? não ela fez para ela particular é uma videira não é o que ela comeu mas é uma planta porque nasce porque nasce posso continuar cuidando dessa planta só tomou gosto dela cuida cuida e daí tudo bem mas ele que é profissional ele é por estaquia ou por enxerguia em cima de um cavalo presta atenção que eu falei então se a Graciette se ela falou que ela eu até podei acho que era 3 ou 4 mudinhas no vazinho não é aquilo lá? era aquilo? é então eu podei curtinho nem perguntei nem nada podei se é aquilo que ela semeou é aquilo? é a Niágara ela falou não foi a sobrinha dela que plantou essa história? eu nem lembro agora que estão falando eu lembrei tem valor sentimental isso aí ótimo parabéns não tem valor sentimental? ótimo é dela particular mas ela não é profissional ela não vai fazer mil mudas de semente e fazer uma plantação de Niágara não é por porte enxerto correto enxertar em cima dela na época certa tirei a dúvida? é isso confundi? pelo que eu sei ela mora em apartamento não não é uma casinha na esquina não não é apartamento tem um quintalzinho assim igual no verde é bem reduzido então nem cabe uma parreira ali não cabe não quer ter uma parede grande cabe 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 não tem nada dúvida nada contra o que ela está falando que eu li realmente o que é? que eu não li o que ela escreveu é que tem um negócio sentimental ótimo que plantou e tal normal e a maioria das pessoas que vê lá que entendo mais você não vai dar realmente uva não vai dar nada corta ela e planta outra coisa não não essa frase quem falou eu não sei quem falou não não corta não arranca não joga fora não não aí eu vou fazer a minha correção deixa 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 eu nem perguntei é uma planta está viva ela pode dar alguma uva daqui 6 ou 7 ou 8 anos pode o que vai ser um cacho pode ser uma niagara um pouco diferente pode mas se ela tomou gosto nota mil para ela exatamente mas não é profissional entendeu ela ficou calma a mente deu a mente ponta a você porque você não falou para arrancar não é uma planta viva ela é particular porque arrancar mas a maioria não mas por que ele ia criticar escuta o que ele está falando mas a maioria está escutando o que o Toca está falando pega a voz dele chega aqui Toca chega aqui o que você leu conta para mim que eu não sei o que é fala a maioria tem a dita como ela escreveu que a mente não vai para frente e arranca não não vai para frente não foi isso o pessoal quem falou falou muito avançado não pode falar assim mas aí você chegou lá nós chegamos lá e tal e falou com troca deixa mas eu não lembrava que era aquela que ela contou uma vez que era eu achei nem me toquei que eu já estava sem voz eu fiquei rouco eu fiquei 4 dias sem voz eu podei não normal para ser particular normal é uma planta viva tem carinho dela maravilha continua cuidando nota mil mas profissional não faz assim ponto não tem briga tem uma grande resposta aqui do Benjamim na semente que eu achei legal fala nesse caso a planta no caso da planta põe semente o desenvolvimento é muito lento e a produção não é garantida isso só aí mas é uma planta é uma planta nota mil se ela quer deixar ela deixa nada contra está claro acabou gente não precisa sair briga guerra mundial calma tem uma pergunta aqui da Cristiane Rodrigues ela é da cidade Araucária no Paraná ela faz a seguinte pergunta qual a proporção de cal virgem e sulfato de cobre para pasta de bordalesa para aplicar um galho com broca ela conta que brocou com a poda mal feita aí deixou toco no galho então é difícil falar ela falou broca ela falou em poda eu não sei como está o aspecto da planta dela muito condenado não mas eu vou na média tá se aquele toco que ela falou existe o toco ainda ela vai ter que tirar o toco tira o podre tem podre em volta da planta limpa o podre com uma faca limpa tira o podre abre a planta não deixa ela fechada e tem gente que fala que quando tem uma abertura no tronco pega uma massa de cimento e areia põe cimento dentro da planta isso não existe isso acaba com a planta não existe isso a planta tem que ficar aberta com podridão limpar ela antes dela fazer a pasta bordalesa depois que ela limpou bem ela vai regar a bordalesa nela mais líquido não pasta tão já primeiro é líquido na bordalesa durante 3 meses regar dentro da planta é igual aquele meu pé de goiaba tem programa meu ela é toda oca dentro a planta tem 39 anos eu limpei ela com caldo de bordalesa durante um ano todo mês eu jogava 5 litros de bordalesa caldo dentro da minha goiabeira tanto é que ela cicatrizou é 2 buracos em cima e ela sai por baixo ela é aberta entra chuva a chuva entra e sai por isso que a planta não morreu se eu tivesse fechado ela com cimento e areia essa planta já tinha morrido podridão teria que ficar lá lá isso é pior deixa a planta aberta e regado com bordalesa a cauda o líquido durante 3, 4 meses primeiro primeiro ela vai regar a pasta bordalesa lá pra frente primeiro ela tem que regar pra cauda entrar dentro da planta porque ela cicatriza por dentro do tronco primeiro é isso 3, 4 meses não é pasta agora não mas limpa o local viu tem uma pergunta aqui que eu achei interessante porque ela é bíblica na verdade e é interessante o nosso assunto a Ney particular pergunta Sérgio pergunta tem que deixar a terra descansar no sétimo ano ao longo de 6 anos produzindo descansar a terra no sétimo ano pra regenerar os minerais no caso isso é bíblico mas hoje não, não é bíblico não é bíblico mas tem lógica não, não não tem nada de errado não é bíblico mas normal por exemplo digamos você tem uma fazenda um terreno e você usou muito o teu terreno durante 3, 4, 5 ou 6 anos você vai perceber que normalmente às vezes tem parte da fazenda ou de um terreno cai a produção depois de alguns anos que o terreno cansou isso pode acontecer ora se você der um lote do teu local que a terra cansou que a produção já recaiu o que você faz naquele pedaço mil metros ou 10 mil metros você deixa descansar vários meses não planta nada deixa vir a mata nativa deixa ela quietinha descansando depois de 6 meses 8 meses você volta a trabalhar na terra é indicação da terra não que é obrigatório mas se deixa descansar assim quando você vê que o teu terreno foi muito trabalhado se deixa assim porque agora maio e junho no nosso clima sudeste está tudo parado não se planta nada agora maio, junho e julho a terra está descansando presta atenção a terra já está descansando capim não nasce a grama seca é tanto que eu capinei todo o meu quintal no dia 1º de maio até agora não nasceu nada então está dizendo o que como tem menos sol agora é mais frio e tem menos luz solar que 5 e meia da tarde o sol vai embora por natureza no sudeste a terra já descansa maio, junho e julho já descansou 90 dias então essas terras não precisam descansar no século dia um ano porque já está descansado desde que o produtor não está detonando o solo está respeitando o manejo terra coberta a terra não está sendo degradada presta atenção no meu caso vou dar um exame da chaca do meu avô eu vou responder você sabe que daqui um mês e meio a chaca faz 80 anos agosto e o terreno está lá 80 anos e lá 80 anos produz sem parar verdura, verdura pesco, pesco uva, uva caqui, caqui aquilo que vocês já sabem por que eu nunca deixei descansar o meu terreno por necessidade porque eu nunca esgotei ela entendam a bíblica tem razão para terra saturada sim terra cansada sim quem trabalha no manejo que nem o meu e muitos outros que não julho do teu solo o descanso de maio, junho e julho olha meu português que descanso que eu falei aqui nesse? maio, junho e julho não falei setembro, outubro e novembro não maio, junho e julho é descanso do sudeste não estou falando semiárido e nem norte hein pessoal sudeste e nem sul nem sul sudeste para o sul a terra descansa normal se você já é uma pessoa que trabalha com o teu solo e não judia você acha que teu solo daqui 10 anos vai morrer? não se o solo da chaca do meu avô tem 80 anos não morreu se o teu tem 10 anos você cuidar bem porque tua terra vai morrer e a minha não morre se você faz igual a mim gente quem lê o livro de Ana Primavés e outros mais por aí aquela geração de 80 anos atrás o que eles falavam é o que os antigos faziam é o pouco do que eu aprendi porque eu vi os velhos falando isso mas pessoal olha o que eu falo parece que eu sou uma grande insumidade eu não sou coisa nenhuma eu tive de leitura e o que eu convivi com os antigos estou dando a prova o terreno do meu avô vive 80 anos ô Virgílio quantos diplomas eu tenho de gênio? quantos diplomas eu tenho? eu vou cansar de todos porque nenhum foi combativo com você nenhum não não tem estudo nenhum o que eu quero dizer para o pessoal William se o teu terreno morreu o teu solo e o do Vair morreu e da Vânia morreu do André morreu porque vocês fizeram alguma coisa errada no solo não culpa teu solo 10, 10, 10 hand up aí eu quero jogar hand up esse mês e botar uma semente mês que vem e vai morrer não semiano sempre a mesma coisa brutalmente vocês não culpem a terra de vocês no Brasil no mundo se parou de produzir façam vocês uma autocrítica a terra não tem culpa o mar não está poluído nós não falamos o que vimos de poluição na região do Adaponte e pensam vamos culpar o mar não culpar quem? o ser humano e cadê a inteligência do ser humano? é nula zero então pessoal eu falo diferente eu falo Sérgio Sérgio fala umas coisas que não é muito normal mas eu estou falando que é o básico é o básico está respondido essa pergunta bíblica? certo pessoal entendeu mais ou menos que eu quis contar? entendeu depende da pessoa depende do clima se você trabalha normal o teu solo não esgota lógico que não você está trabalhando equilibrado no teu solo você não está ajudando todo o ano no teu solo deixa descansar um pouco já que no sul sudeste ele já dorme o solo descansa maio, junho e julho por que Virgílio que por aí afora você anda nas estradas agora em São Paulo você vê agora maio para junho um monte de trator jogando alguma coisa meio cinzenta sobre o solo passa pelas estradas e eles estão com o arado passando passando o arado eles estão incorporando o que agora maio e junho calcado homolítico como é que você sabe o que é calcado? você teve lá? não, você me ensinou você havia de ser evidente? não, porque maio e junho os grandes produtores sudeste estão corrigindo o solo é a época que faz a incorporação do calcário seja lá o que mais for e deixa ele descansando noventa dias já que noventa dias o solo está descansando é a época de mexer um pouco na terra fazer uma pequena correção de calcário e deixa descansando sessenta dias ou seja vai descansar junho e julho já está com incorporação no solo agosto para setembro o que eles começam a fazer? o sítio antes semear posso fazer uma pergunta? esse é o calendário do mundo fala eu não sei se você lembra há dois anos atrás eu comentei com você que lá onde eu tenho a chácara o pessoal jogava muita sujeira em volta da represa eles iam pescar então o peixe vinha mas vinha aqueles peixes sujos aquela escama babenta sujeira de água não sujeira da sujeira que eles jogavam lá era papel das pessoas lixo humano isso aí o que eu fiz? peguei eu a filha da minha caseira a minha caseira nós saímos de casa em casa conscientizando o pessoal parabéns para não jogar as garrafas as garrafas o rapaz que tem o ferro velho ele paga cinco centavos cada garrafa se você juntar duzentas garrafas dá para você comprar o pãozinho de manhã aí nós começamos a fazer isso lá quantos anos tem isso? dois anos agora eu não sei se você reparou o dia que você foi lá com vigília mas você passa perto daquela represa não sei se também se você não passamos não eu vi foi o trabalho que vocês fizeram? eu a esposa do meu caseiro e a filha dela da região que você está para o povo te ver que região você está como chama lá? depois no Riacho Grande lá em São Bernardo dá nome depois no Riacho Grande depois da balsa então limpou um pouco já deu um resultado do trabalho de vocês aonde a gente passou e falou não tem mais sujeira então veja só foi lá abriu todas os trato passam para abrir os corres para entrar na água o córrego da mata para cair na represa para cair então assim tem aquele cheiro forte que tem muito esgoto e tudo é um erro lá não tem rede de esgoto então olha mais um alerta lá não tem rede de esgoto que município você está? São Bernardo do Campo olha São Bernardo olha São Bernardo olha o governo de São Paulo está aí que nem lá outros locais temos que resumir agora de esgoto é ridículo falam que nós somos oitavo da economia do mundo que conversa é essa? mas os próprios rapazes que trabalham no trator e foram para o trator lá perceberam que não tiram mais tanto lixo igual tiravam antes já melhorou melhorou sempre parabéns a você e teu pessoal está aí você tem que não trabalho algumas casas que a gente foi todos ninguém mais fazia se eles pegam as garrafas a gente muda e vão lá e vende ótimo se todo mundo fizesse isso um pouco em cada lugar nós não íamos ter tanta poluição no mundo o teu trabalho de mais alguns deu resultado parabéns é isso que tem que fazer é isso completando a pergunta da Cristiane lá de na cidade de Araucária no Paraná eu estou dizendo aqui fala para o Sérgio que eu já fiz o que ele falou limpei e apliquei a bordalesa líquida limpei o tronco o podre vai até a raiz gostaria de aplicar a pasta agora a água entra por cima e sai por baixo ela já passou o caldo bordalesa quantas vezes? ela não cita cita senão eu não vou saber responder quantas vezes ela já passou a bordalesa eu passei na minha goiabiria durante um ano uma vez por mês passei 12 vezes não é uma vez só vê se ela responde daqui a pouco se ela fez uma aplicação só ou duas é pouco ela vai ter que repetir pelo menos até outubro deixa a bomba se ela responde a broca a broca se deixar ela lá dentro ela mata a videira lógico videira e qualquer planta porque o filhote da borboleta que está lá dentro ela é meia branca até eu já falei limpa o local onde está o buraco pega um pedacinho de arame 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 tem um buraquinho esmaga a broca lá dentro que é a broca que vai virar borboleta esmaga ela mata limpa e passa a bordalesa mas tem que esmagar primeiro nos buracos limpeza não é passar a pincel por fora não acha porque ela não entra mais do que 5 centímetros dentro da casca 3 centímetros mas se ela entrou e desceu não você mata mata você consegue vai procurando você consegue matar mata eu já matei um monte o cara não vai esperar a planta estar morrendo para tomar atitude então outra coisa que é interessante olhe a planta examina o pomar exato vocês tem que olhar tem que olhar mês a mês mês a mês no mínimo todo o tronco das árvores do teu sítio mês a mês eu faço vistoria vistoria o ano todo senão não adianta você vai passar hoje no teu sítio vai fazer que nem o perturbado aí ele volta para Minas daqui um ano na casa da família dele vai olhar o pomar dele depois de um ano não adianta ele fez uma vez só é pouco tem que ser mensal a olhada no pomar isso é obrigatório essa é a época do ano então é um alerta para que as pessoas vejam se começou a haver aquela secreção já está tendo ataque já está tendo o pomar se a pessoa já vem no ano ele está tratando o pomar com o calda bordalesa e cúmulos e limpando o tronco ele não vai ter broca porque a borboleta já não vem ele quer o ciclo da borboleta então broca vem testeada porque pomar que está muito tóxico na planta a planta fica fraca a planta está morrendo os insetos vão nela tem literatura que fala isso é manejo errado você acaba com o teu pomar desequilíbrio emocional não fala mal da broca ou do pulgão da coxunilha você está detonando o teu ambiente a planta está sem resistência os insetos tomaram conta do pomar está vulnerável não culpa os insetos culpa você porque você está matando o teu pomar com tóxico a hora que você tem cobertura no solo churume pulverizações básicas podas na época correta do teu pomar o teu pomar não regride você não tem inseto eu não tenho inseto predador na chácara é raro eu ver vocês já foram lá já filmaram eu não tenho problema porque eu tenho uma manutenção permanente no fumar desde quando me conheço de criança é permanente porque as plantas são sadias porque o nosso ambiente é sadio não é só na época da poda não o nosso ambiente é sadio está bem escutando bem o que eu vou falar sem agressão química ponto tem que ter os dois juntos senão não adianta o senhor está falando da broca na madeira esses dias eu vi um besouro preto fazendo furo na madeira mais seca não, não é besouro não, mangava não é aquela abelha solitária que faz ela faz os furos nas madeiras bem redondinho mas aí não é em árvore não madeira velha madeira velha topo seco ela não pega madeira verde resto de madeira resto até ninho pra ela é bom ela faz ninho não dá mil graças a Deus põe um monte de madeira topo de madeira lugar meio seco e ela faz o ninho dela ela vai polinizando suas árvores principalmente maracujá e tudo mais na chaco tem umas 15 ou 20 voando pode ver tudo redondinho ela faz o furinho parece que foi uma broca redondinho é ela não pulverizem ela com veneno não se mata aquilo pra quem não conhece pesquisa o que nós estamos falando isso aí é nota mil pra um sítio a Cristiane respondeu ela falou todo mês desde agosto do ano passado quando eu conheci seu trabalho desde agosto do ano passado ela vem colocando então já tá bem ela tá certa lavei a broca com a VAP não alcancei com as ferramentas pode ser que eu leve nota zero mas foi isso que eu fiz fez certo não fez certo fez certo ela tá certa já fez um ano ela já 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 fez bem agora como se tá presta atenção vou falar se a tua planta já tá limpa por dentro você não viu mais podridão não há necessidade agora você colocar a pasta da bordalesa como você vai pulverizar todo mês o teu pomar com calda bordalesa você não vai pulverizar põe o bico lá como eu faço as minhas plantas eu ponho o bico nos buracos do tronco eu lavo com a pulverização acabou mas aí você lava até ver escorrer na parte de baixo até embaixo eu vejo sair eu lavo até hoje as minhas goiabeiras com a pulverização da bordalesa uma vez por mês eu tô pulverizando tudo na chácara eu chego nessas plantas mais velhas eu lavo as podridões com o bico dentro do tronco e as plantas estão lá há 40, 50 anos ou seja fazendo isso não há necessidade da pasta não, não não há necessidade não se ela tá preocupada que precisa não, não não precisa a pasta de calda bordalesa ela é utilizada e recomendada quando? em que situação? após quando você serra um galho grosso bem serrado deixa um, dois dias sair a gosma de qualquer árvore depois você passa a mão e passa uma calda bordalesa pasta pra não dar fungo ou funciona muito bem ou quem não quer tem resto de tinta que sobrou tinta latex sobrou uma tinta velha passa a tinta sempre depois de uma serrada ou tinta latex ou a bordalesa com caldo porque ela é desinfetante só por isso funciona ou um ou outro eu acho que pra ela ela não precisa se preocupar não, viu ela tá certa que ela fez ó, tem uma outra pergunta aqui do Roger Galhard deixa eu só ver de onde ele é aqui vamos abrir aqui a pergunta dele ó vou montar um pomar na região de Tatuí do zero gostaria de saber qual o melhor mês para fazer o plantio e como posso escolher um local na propriedade vocês podem me ajudar parabéns pelos exemplos é, não vou falar uma média a gente não sabe o terreno dele mas está aqui uma região fabulosa um solo fantástico não tem nem comentário ele vai se dar muito bem desde que a época agora ele perguntou que nós falamos agora faz 20 minutos sobre a pergunta que o Carlos fez bíblico agora maio, junho e julho é a época de ele mexer no solo dele um pouco se o solo dele está muitos anos parado primeira coisa é a correção com o calcário se é que a terra dele é largada eu não sei tem que fazer um mais ou menos porque a gente tem uma informação do lado de lá parcial mas agora maio, junho e julho correção de solo a terra está descansando ele vai encomendar as mudas de cito seja lá o que for já encomenda agora local de certificado não pegue muda de qualquer lugar já falamos sobre isso o cátedro Bento Gonçalves Bento Gonçalves São Bento Sapucaí tem mudas excepcionais a partir de agosto setembro e outubro então ele não vai plantar nada agora junho e julho agora prepara-se a terra ele vai deixar os berços prontos nos espaçamentos corretos de árvores que ele quer tem espaçamento para cada planta tem muita matéria nossa e ele vai pegar as mudas que ele vai encomendar agora ele vai ter as mudas em torno de setembro e outubro lá de São Bento Sapucaí ou região séria de muda não tem muda agora junho e julho ele não vai achar vai achar muda de setembro e outubro para frente como setembro e outubro o solo dele já está corrigido já está tudo em ordem o solo dele já descansou aí já choveu setembro e outubro chove deu uma chuva boa as mudas dele chegou está lá deu uma chuva o local dele o berço está aberto etc aí ele pode plantar setembro, outubro ou novembro no solo dele não tem a preterça de plantar primeiro preocupe-se com o teu solo vai plantar local que é ensolarado e o local que ele está vendo que o terreno dele não tem brejo não tem umidade um local que ele vê que é um solo um pouco mais seco seco não onde para a água de chuva é isso só isso não tem muito segredo gente para quem está acompanhando pelo facebook se puder me responder como está chegando o áudio para vocês que eu tive algumas pessoas reclamando do áudio o que pode ser um problema meu o que pode ser um problema de sinal de internet às vezes de quem está recebendo voltando as perguntas só uma coisa a Bânia lembrou uma coisa já que ele está em Tatuí tem um cáter daquela região que região que é? o cáter o cáter do GT procurem quem é da região de Tatuí tem a região de Tatuí C-A-T-I eles tem muda fabulosa de TT então procurem ali se informem peguem mudas de lá que é lugar de certificação não pega muda de beira de estrada me desculpem mas é perigoso voltando as perguntas aqui Carlos Henrique Abreu bom dia queria saber se a pérola da terra ataca pés de laranja porque tem um pé de pata de vaca no lado e tinha várias raízes tinha várias nas raízes na laranja não tinha nada é, pega sim se ela não pega na raiz presta atenção a história que eu vou contar se ele já tem algumas plantas ó ó o que você falou o que ele passou pra nós se ele já viu pérola da terra em algumas plantas do sítio dele embora as outras não tem tá dizendo o que pra ele? é sinal verde amarelo ou vermelho pra ele como alerta? vermelho já vermelho pode responder ele já entendeu minha resposta ó você me tirou o sono com essa história da pérola da terra tirei eu sei da história ela me contou uma das minhas mudas lá começou a regredir aí começou a regredir começou a regredir tudo verdinho e ela regredindo aí eu vi aquela reportagem que ele falou da pérola da terra aí já me deu um desespero aí eu fui poder mas o frutão seguia morrendo cortei aí aqui embaixo começou a sair um brotinho falei bom tá brotando secou aquele brotinho e começou a ver regredindo aí eu falei pra Vânia vou esperar agora em julho que vai tá tudo na dormência vou cavar em volta mas não esperou pra vou arrancar pra ver se tem pera da terra mas aí o desespero foi tanto eu falei bom não vou esperar julho nada fui lá cavei tudo e não tinha nada legal acontece uma regressão alerta o desespero eu nem sabia dessa pérola da terra então a nossa matéria é tarde a pérola da terra já tem no Brasil mais de 40 anos veio do sul principalmente agora só que esse alerta é tarde já espalhou por aí afora em várias regiões então aquela matéria que a gente fez a pérola da terra nada mais foi do que uma indicação pra vocês não comprarem muda de qualquer lugar porque na terra da mudinha de flor por aí tá vindo pérola da terra de tudo que é lugar então foi um alerta pra gente errar menos então foi uma matéria pra dar susto foi mas é um susto de alerta é isso aí todo mundo acordou foi bom que você caiu da cama foi de propósito Sérgio tem uma pergunta aqui da Lorena de Goiânia Lorena? isso ela de Goiânia esse nome é o nome de uva tá pra ela Lorena como mora em uma região com um período quente e seco devo alternar a pulverização por exemplo de maio a agosto pulverizar com enxofre e o resto do ano com caldo a bordalesa ou não faz diferença pois vi um vídeo em que o Sérgio explica sobre a pulverização que pode alterar conforme o clima pronto essa última frase é o correto então eu não vou nem responder pra ela se ela ela vai entender isso que ela falou tá certo a última frase a gente pulveriza a gente pulveriza conforme o clima se ela olhar meu programa eu tô dizendo quando é caldo a bordalesa e quando você pulveriza com o clima quando é com enxofre essa última frase que ela falou é a correta eu não vou falar que é pro pessoal olhar os filmes mesmo então ela vai procurar ela vai saber a resposta ela acertou na última frase é isso aí conforme o clima é isso vamos lá então entendido de mel já falou pra gente esse descontrole da Arapuá é descontrole de natureza esse descontrole esse ataque dela aquele senhor do mel como ele chama o senhor João? João Martins João Martins o homem é e ele falou uma frase que eu não sabia nunca tinha lido em lugar nenhum ele foi descontrole que essas abelhas cresceram no Brasil porque o predador dela sumiu dessas abelhas que era um pássaro e ele explicou direitinho então é um problema é um problema única coisa que eu posso falar pra ela é ela ter paciência ou como ele falou se o teu se o ninho dela tá no sítio dela como ele falou tá na gravação dele e o homem é bambambam das abelhas do Brasil falou se tem muita colmeia dela no teu entorno tira a casa dela e põe 500 metros um quilômetro mais longe pra ela ir mais afastada da tua plantação é o que ele explicou pra gente então ele já explicou qual é aquele teu programa que nós filmamos voltamos de do litoral da Ilha Comprida você lembra o programa responde manda o link pra ele pra ver o que aquele senhor do mel ele explicou direitinho era coisa que a gente nem sabia ele matou a charada então acho que vai ser útil essa matéria então um comentário também vamos lá aqui está chegando o verão e eu tenho a minha horta de tomates pimentão abobrinha pepinos acelgas coentos cebolinha só mandar um abraço mesmo aqui da Espanha da Espanha da Espanha são brasileiros não falam não falam bom abraço pra todo mundo e tal você vê que interessante eu recebo e-mail às vezes torpeda ou pergunta ou sei lá que vem de um lado ou do outro de gente Portugal Espanha América do Sul então você vê que interessante né como o perturbado sempre comentou relação que ele já tinha recebido matérias nossas em 65 países deve ser gente brasileira ou castelhano ou coisa parecida que acompanham nossos programas brasileiros brasileiros ou que entendem a língua portuguesa não é que o país todo está olhando a gente não é isso alguns brasileiros de todos os países embriões 30 pessoas aqui 50 ali eles acompanham os nossos programas ou seja são pequenos embriões nesses 65 países que eles estão espalhando alguma conversa nossa por esses países afora é assim é que nem fermento o nosso grupo é um fermento é pouco em pouco e a coisa está andando que nem essa essa indagação agora da Espanha né você falou Sevilha Sevilha um abraço para todo mundo aproveitar já que estamos falando do pessoal de fora tenho também uma pergunta do Vitor Caldeira que é da Ilha da Madeira e ele pergunta ele pergunta quais as frutíferas que se pode fazer a reprodução através da mergulhia porque a gente fala muito sobre estaquia e enxertia mas por mergulhia o nome já disse quais as frutíferas mais adequadas e se é uva a uva também tem a mora sim então para quem nunca viu é só vocês procurarem essa matéria o que é mergulhia o nome já diz mergulhar você pega os galhos sarmentes compridos de videira é muito comum na Europa se fazia muito isso aqui também se faz mas era mais apto europeu galhos enormes de videiras é colocada dentro do chão galhos inteiros de 10, 15 ou 20 metros de comprimento mergulhando na terra com um pouco de terra etapas por etapas que nem uma cobra para dentro uma cobra para fora as gemas onde é o olho da videira ele no chão para enraizar então parte para dentro parte para fora parte para dentro parte para fora ao longo de um chão e depois de alguns meses aquilo tudo enraizou e saiu broto na época correta aquela mergulhia é aberta com a mão ou com a enxada é cortada onde está enraizado com o tucho de raiz e aquele broto da frente é uma mudinha é uma mudinha se faz muita muda por mergulhia mas seria um pé franco um pé franco com o pé franco exatamente de um galho de vez que você cortar um pé franco em 30 galhinhos você deixa um galho enorme do próprio pé deitado no chão ao longo do solo a terra bem fofa e cobre um pouco o galho às vezes até prende com um pouco de de um araminho que você faz assim tem uma ferradura de cavalo você prende um pouco uma forquilha é uma forcalhizinha com galho de goiabeiro ou galho de eu já fiz isso uns 30, 40 anos atrás na chaca com galho de jabudicaba da forquilha já fiz muito com o seu Francisco na época quando ele me treinava então se faz isso o seu armento é comprido então se lembra o nome bem as amoras que tem aquelas tudo que tem cipó largo comprido eles tem gemas de brotação tudo se faz mergulhia você multiplica muito mais fácil as mudas mergulhia é isso tá gente pra quem não sabe entre literatura e você tem um monte explicando não tem segredo tá respondido? será que ele vai entender? acho que sim tem uma pergunta aqui da Maria Borges ela não cita de onde é tá aqui ó meus cítricos estão com folhas amarelas e caindo muitas folhas exceto o limão tai chi que é o mais novo pensei ser a época mas é normal mesmo? depende é difícil falar normal não se tá toda amarelada presta atenção ela tá falando que tá tudo amarelado menos o limão não é isso? isso muito bem que limão ela falou? tai chi então ele é verde ele fica bem folhado o ano todo tai chi as outras nem tanto fala o siciliano tá bem amarelo tá bem amarelo então eu achei que era defeito da minha mas eu fui num outro também tá bem amarelo então é onde ia chegar presta atenção tem cítricos que fica um pouco amarelado agora depois da colheita cai um pouco a folha você poda um pouco volta a folhas novas daqui 90 dias agora tem que ver no caso dela se o solo dela tá ficando amarelado porque ela colocou tóxico no chão pode ser que ela regou o mata-mata uma, duas ou três vezes pode ser que ela fez isso um ano atrás e a planta tá morrendo adubo químico ou excesso de adubo químico queimou a raizada então tem três, quatro assuntos eu não posso afirmar ela vai ter que saber o que ela fez na planta ou seja se ela não agrediu o solo com química não jogou adubo químico não agrediu o solo então esse amarelamento é normal agora se ela seis meses pra cá por algum motivo usou algum produto tóxico alguma coisa por excesso pode ser sintoma não dá pra responder na lata não é quatro se corresponde a falta da água também é amarela também fala essa senhora é do grupo de fanáticos ela não usa produtos químicos não não então é da planta normal tá da planta normal não é tóxico então fala é sobre o assunto porque lá no facebook é muito comum a pessoa pega e posta uma foto de uma videira vamos dizer com as folhas todas amarelas e aí pergunta ouve socorro o que que pode ser o que que o que que tá acontecendo com a minha videira aí amarelo agora é maio e juiz vai cair a folha e aí fica todo mundo dando um pitaco lá falando alguma coisa eu sempre procuro perguntar o que ela fez isso o que ela fez e quando você vai ver quando a pessoa confessa exagerou em alguma coisa adubo químico principalmente no caso do vaso então pior concentrou exatamente concentrou explica aí isso é é importante porque tem muita gente que usa planta e vaso e não sabe que qualquer exagero detona a planta porque a raiz tá presa outro exagero outro exagero que se faz é com a cinza de pizzaria que também colocam não pode ser muito não não é gente o povo tem que entender que picanha é gostoso mas se você comer um caminhão de picanha só vai passar mal é isso eu entendo o que tá no vaso a raiz tá lá presa você não pode nem exagerar com churume também não com nada ainda mais quando tá no vaso são pequenas doses nem sim mas não porque tá no vaso ah mas o vai ele falou que pode regar cinco litros de churume no meu pé de limão mas teu pé de limão tá onde? não tá no chão ah tá no chão a pé é grande churume no chão não é cinco litros num vasinho isso gente entenda poxa não é difícil entender Sérgio uma pergunta do Sérgio Domênico lá de Piascaba ele falou que um professor da Exau que disse pra ele que depois da poda da uva que é agora vai chegar jogar uma colher de ureia em 20 litros d'água não não ureia que ele tá falando esse professor não uma colher tá certo pra quem quer usar adubo químico que é o que nós não usamos é que ureia tem nitrogênio nitrogênio regando a planta depois da poda faz vir a brotação ué mas de vez usar ureia que ele é químico você usa esterco de ave que tá cheio de nitrogênio faço churume de esterco de ave depois que pudo as árvores de fruta julho pra agosto rega com esterco de ave no solo é mais nitrogênio que a própria ureia tá respondido a concentração é maior e é natural e é natural melhor ainda esterco de ave qualquer ave e não é assim que fica o solo tanto assim não não deixa eu acho que não porque ureia e ureia e adubo químico ou churpa de amônia e outras coisas mais repetindo a terra fica ácida depois de dois anos a muda morre tem uma pergunta da vida os esterco de ave pra após a poda é o que eu faço na chacra já falei tem problema meu eu vou repetir quando eu podo a videira que eu coloco duas vezes na semana dois litros de água por pé depois da poda eu ponho água no pé agosto inteiro até 15 de setembro pra brotação vir mais bonito já cansei de falar isso quando eu coloco dois litros por cada pé de fruta da videira não mais que dois litros o meu é churume de esterco de ave por que que eu ponho churume em dois litros de esterco de ave agosto, setembro nitrogênio pra vir a brotação gente se eu falo já cansei de falar isso vamos lá o Maia fez uma colocação muito interessante o que acontece com todas as áreas é que tem muita gente falando coisas diferentes então acho que a gente quando mexe com determinado produto uma determinada natureza você tem que ter uma uma linha de orientação única perfeito você não pode ficar tirando pra outro quanto é lá perfeito você tá contando aqui vai no médico toma isso vai no médico vai no médico toma isso perfeito isso não deve acontecer por isso que a gente é chato quando a gente fala pra não fugir as nossas frases o raciocínio nosso pra não abrir caminhos de dúvida é isso que a gente já tenta cortar é um problema isso o senhor a informação que eu tive já tem algum tempo quem tem informação correta correta não mais ou menos em todas as visualizações de pessoas que olham nossos programas ou do do Virgílio ou do do Toquinho ou do não importa de quem quantas pessoas já olharam nosso programa até hoje do mundo afora qual é o número de pessoas a última que me contaram um cara que mexe com isso 4 milhões e 800 mil pessoas acho muito mais que isso já passou disso isso que eu tô falando no carnaval eu já comentei isso tá gravado tô falando fevereiro 4 milhões e 800 mil pessoas no carnaval fevereiro que mês nós estamos junho acho que aumentou um pouco então veja se não vou dar um não vou sei qual é o número a mais mas fala o que se falou 6 meses atrás você sabe a responsabilidade do nosso grupo por isso quando a gente se fala por semana ou por telefone eu mando um torpedo pra vocês pro Silvio que não pode vir hoje eu sempre falo cuidado com que vocês respondem eu não falo isso paciência mas o cara perguntou tudo outra vez escuta no YouTube responde tem que ter paciência porque tem muita gente nova mas não tem obrigação ter visto já 800 programas tá entrando gente você me diz toda semana você me liga dando risada falando o que ou meio assustado entre aspas o que você conta pra mim das pessoas que estão entrando Sérgio não estou dando conta qual é a frase que você conta pra mim exato Sérgio o grupo está crescendo coisa louca é 30, 40 por dia 20, 30 em 20 minutos eu não estou dando conta é ou não é tem sido assim muito bem então interpreta esse resultado do povo que está entrando no nosso grupo tão menos que nós não estamos pra brincadeira então vocês do lado de lá vocês não fiquem preocupados quando às vezes eu sou meu seco que é nosso jeito de ser porque não podemos brincar tem 5 milhões de gente nos olhando eu não posso falar a minha verdade e não posso deixar o grupo falar coisas erradas e eu fazer amém não eu corto é o meu jeito tá quem está me conhecendo agora eu sou assim nós somos assim aqui ninguém é de brincadeira o Virgílio é muito sério o André é muito sério o Toca todos nós somos sérios até ô Conceição você não estava viajando? cheguei desci do avião agora você veio de lá agora? caiu aqui no avião? eu achei que você nem viajou eu falei você não viajou tem o que? uma semana? 10 dias eu falei será que ela não viajou mais? a Conceição que chegou agora está dizendo que veio do aeroporto ela veio da terra dela onde ela nasceu Portugal um abraço pra Portugal chegou agora? chegou de Guarulhos ou onde parou? só deixei as malas em casa e vim pra cá você chegou cedo lá foi pra Santana e voltou pra cá olha que pique olha que pique quantas horas de voo? 10 10 horas 10 horas olha o pique delas o grupo nós somos duros na queda viu? eu viajou 11 dias duas cidades por dia assim 11 dias pulando duas cidades por dia rodou bem que bacana e por lá tudo bem? está ótimo está muito bonito lá lógico Portugal você quer o que? lógico bacana depois vi as primeiras viu alguma coisa? vi sim está amadurecendo agora é junho está sendo filmada já vira ela vira ela ela está filmando fala aí fala que você vem de Portugal agora e aí? vim agora do aeroporto vim pra cá pra reunião eu tinha avisado do Virgílio que eu viria é tem muita parreira lógico muita ave frutífera pelas estradas lógico tradição logicamente que a gente não pode colher lógico é eu entrei em contato com pessoas mas que agora não é época de foda sim é colheita julho e agosto é colheita e a gente também não pode trazer na mala lógico que não material tem que preparar toda uma documentação lógico nem deve trazer material de fora mas tem pessoas de lá que estão dispostas a mandar pra cá parreiras de Portugal cavalos de Portugal eu tenho todos os contatos já legal muita gente conversa então bacana legal legal então tem razão pra vocês escutarem não se traz material de país contra o país de qualquer forma viu gente isso é um perigo um país pode trazer doença pro outro lado do mundo cuidado com isso a gente é preso diga-se de passagem se você dá um cavaco na sua mala você é preso e o material é incinerado viu pessoal cuidado com isso muita doença que entrou da soja no Brasil ou do algodão no Brasil de 20 anos pra cá foi material vindo assim do outro lado do mundo viu lá dá certo aqui cuidado país tropical é um problema o mundo não recebe material de país tropical porque aqui nós temos muitas doenças que é país tropical então cuidado material indo vindo não se traga escondido não evite isso não existe cuidado não façam sacos prontos de não é muda de como é que fala de sementes sim sementes já são prontos lacrados desinfetados sim para trazer perfeito material verde não perfeito bem lembrado o que mais vamos lá voltando as perguntas aqui nós temos três pessoas perguntando o que vai dar na mesma a Cristiane Rodrigues lá de Aralcara a graviola tem folha caduca a minha caiu todas as folhas o Tchutinho Barreto qual é a época que se poda a pinha no Rio de Janeiro graviola pinha são parentes né e o Eric Fernandes ele está dizendo aqui eu estou com o pé de graviola e também gostaria de saber o manejo dele li vários artigos e aprendi bastante mas o senhor Sérgio é que pode responder melhor ó eu vou responder mas eu não quero me antecipar porque tem muita matéria publicada de graviola e etc etc eu não quero ficar passando na frente de ninguém porque eu acho muito chato como tem muita matéria publicada por aí sobre essas frutas que perguntaram e o clima que eles estão eu acho melhor o pessoal procurar matéria e não ficar muito colado só no que eu falo tá eu até evito um pouco de ficar respondendo muita coisa então procure matérias não tem segredo a poda dela já está chegando mais ou menos a época procure material e veja o material que tem publicado que tem gente muito séria que fala sobre isso tá não fique escutando muito o que eu falo também que a gente também não é tanto o batman assim também tá no grupo que eu fui cada um foi de um lado de Rio de Janeiro São Paulo todos os estados do Brasil chegando lá foi feito um grupo pra esse passeio chama-se Maravilhas de Portugal numa dessas pessoas um casal que é aqui de São Paulo ele tem sítio em Minas e ele estava dizendo mas eu lhe conheço ele toda hora olhava pra mim e falava eu lhe conheço você é famosa você é a famosa Globete não tem a chacrete ela é Globete aí uma hora falou de você falou de uva aí eu comecei a explicar algumas coisas pra ele ele falou eu já sei de onde eu lhe conheço eu sou a senhora da dona Conceição eu falei Globete aí ele tem uma parreira portuguesa no sítio dele em Minas você lembra a cidade que ele falou que ele tem não ele não falou a cidade falou Minas e ele falou que na poda ele vai trazer pra gente pra gente ele vai me ligar fazer o gás ele sabe o que é a planta ou ele nem imagina o que é na realidade ele não sabe na próxima brotação agora vendo o cacho se formando como é uva de Portugal que ele tem é isso? isso tem que olhar a publicação de Portugal e ver se tenta localizar pelo cacho da uva pode ser é difícil mas pode ser quem sabe tudo bem tem uma outra pergunta aqui PY2DSBIMBO PYDSBIMBO gente se puder mandar aí um nome correto de qual idade vocês estão falando estática é melhor pra poder tá fazendo a pergunta há algum problema de colocar misturar os churumes pra colocar nas plantas assim é colocar tudo num balde tonel esterco farinha de osso torta de mamona tudo junto e colocar nas plantas de 15 em 15 dias então não precisa exagerar misturar vai colocar 10 produtos quer fazer um coquetel de não é muito forte pode pode misturar dois produtos pode até três pode mas não 4, 5, 6, 7, 8 não é muito forte dois produtos se quiser misturar pode até três pode tá pronto ponto mais do que isso não não é bomba atômica gente calma não precisa ser tão forte não funciona um, dois produtos até três tá bom mas não não precisa exagerar nada de exagero pessoal nada de exagero o abinaldo que a gente você fez a porta da mora dele a gente falou que fez estaquias de todas no saquinho e já estão todas brotando quando ele pode cantar quem é Aguinaldo? me lembro quem está falando a gente foi no 12º andar ah sim lá de da Vila Formosa muitos perguntaram quando compra a melhor muda de uva qual é a época certa para comprar a muda de uva? eita é o que eu falei meia hora atrás os viveiros de muda começam a ter muda para entregar julho, agosto, setembro as melhores épocas de muda se bem que agora quem for comprar o uva entrou em contato e o perturbado em fevereiro nos lugares de representação de muda oficial quando eles ligaram lá achando que tinha mil duas mil mudas para o nosso grupo já não tinha nada já venderam as mudas os centros de uva já um ano atrás nas encomendas então veja como cresceu a uva no Brasil que bacana tem muita gente séria plantando muito pesquisador sério o Brasil está crescendo de 5 anos para cá nas lideiras está crescendo está crescendo e o pessoal está buscando muda de qualidade é o correto local certificado local de pesquisa então está respondido vão achar mudas boas julho, agosto ou setembro é por aí e do Aguinaldo também quando ele pode plantar as estaquias que ele fez está brotando agora não é então vou fazer uma pergunta para você não vou responder quando é calendário a pré-primavera para você pré-primavera seria final de agosto ele vai distribuir final de agosto a quinzena de setembro é a distribuição de muda pré-primavera tudo no Brasil é pré-primavera pronto tem uma pergunta aqui do Fábio Leite isso já vai também enquanto a partida com aquilo que você falou já confronta com aquilo que você falou olha bem ele faz a seguinte pergunta após a porta da goiabeira os brotos vieram enrugados e picotados ou seja ele já rodou a goiabeira dele pelo menos é que ele entende aqui pode ser que ele está em uma região no Brasil que dá goiaba direto tudo bem não vi presença de insetos os brotos vieram enrugados e picotados não vi presença de insetos pode ser fungo ou frio posso pulverizar cúmulo nos brotos novos agora vou interpretar ele se ele está falando frio é lugar que pegou frio agora a brotação sentiu e encolheu então ele não se é vidente nem profeta essa planta tem lugar de frio ele não é do norte nem nordeste pergunta se ele responde se ele podou errado um mês antes ou apressado do Brasil como é que ele chama? Fábio Leite Fábio responde pra gente daqui a pouco que região do Brasil você está eu acho que você está em lugar que fez frio então você é do sudeste a planta sentiu o frio e a planta regrediu pelo frio eu só vou responder depois que ele voltar a resposta pra sabermos da região dele daqui a pouco a gente completa então deixa ele responder tá quem mais Carlos tem mais alguma coisa? eu ia responder aqui mas vamos lá então o Júlio Broto está perguntando aqui não consigo mudas de uva na minha região o viverista fala que só produz niagara mora em Colombo Paraná não o Paraná tem uva não o viverista está indicando que ele tem não então tem procurem com calma que tem gente olha vocês não se preocupem se vocês estão comprando muda que vocês vão plantar agora julho, agosto, setembro porque tem viveiro que ele tem muda que ele solta depois de outubro novembro, dezembro de raiz nua vocês vão comprar muda outubro, novembro, dezembro vocês vão receber por Sedex com raiz nua que saiu da estufa vocês vão plantar outubro, novembro, dezembro mudas também como vocês vão ter muda julho, agosto, setembro hoje já tem muda ao longo do ano dos viveristas porque muita coisa foi criada em estufa então tem muda ao longo do ano sim principalmente quem é do estado de São Paulo nós já visitamos lá São Bento de Sapucaí a Cátedre lá a doutora Silvana deve estar nos assistindo e ela inclusive nos falou quando tivemos lá dois meses atrás que ela vai mudar um pouco o jeito deste ano agora ela já quer fazer uma partida de mudas a partir de outubro dezembro a entregar para o Brasil alguns lotes iniciais que a gente até deu a sugestão para ela de raiz nua porque ela vende com terra terra desinfetada e perguntamos para ela dois meses atrás por que você não tira quando a tua muda está pronta já com raiz pronta não manda para o Sedex com raiz nua quer dizer não tem peso não tem terra e manda para o Brasil a partir desta tua safra de mudas a partir de outubro novembro e dezembro eu falei Sérgio esse ano eu vou começar a tentar eu vou dar uma agilizada aqui então para quem quiser ligar para o CATE de São Bento e Sapucaí nós queremos que o CATE de São Bento cresça mais um pouco tem gente lá de alta qualidade como todos os locais tem todo mundo lá com problema de verbo e pessoal gente valente viu pessoal do CATE por aí afora todo mundo com problema de mão de obra e a gente sabe como é eu posso falar os outros não podem falar e o pessoal que trabalha nos departamentos dos governos são todos valentes tem gente que trabalha por amor eu conheço um monte deles não vou dar nem nome porque eles estão manjados já estão mandando link para o pessoal isso então mudas de videira você pode encontrar julho, agosto, setembro também você vai encontrar mudas de boa qualidade de raiz nua outubro, novembro, dezembro e janeiro então tem como conseguir muda ah Sérgio a minha muda veio com raiz nua em outubro e novembro e agora o que eu vou fazer ué deixa dois, três dias na água a muda que veio e planta uma semana depois no chão dezembro, janeiro, fevereiro não chove a planta não foi colocada no chão antes do natal ou depois do natal que ele recebeu as mudas janeiro, fevereiro e março não chove a muda vai acordar que é uma coisa doida janeiro, fevereiro, março e abril julho já tem a primeira poda você entendeu? sim a oliveira se poda ou passa calda boidalesa? tem, lógico a oliveira tem poda de controle e se pulveriza sim tem matéria sobre a oliveira no Brasil o Brasil cresceu bem com a azeitona oliveira tem boas matérias falando sobre isso eu já li uns dois três livretos de oliveira uma planta que eu gosto muito é que não tem espaço se eu tivesse espaço eu plantava umas dez, vinte oliveiras não tem lugar tem uma pergunta do Alberto Máximos olá Sérgio bom dia sou Alberto de Pinhalzinho, São Paulo gostaria de saber se o tratamento do coco anão seria igual da maioria das frutíferas churume todo mês pulverização com calda bordalesa e cúmulos e adubação de solo ou tem algo diferente a se fazer para um bom cultivo de coco anão? não, porque o coqueiro para quem lê coqueiro já lê livro sobre coco ele tanto tem fungo o coqueiro para quem não sabe tem mais de oito dez doenças entre fungos ou não parasitas ou não o pessoal acha que não tem nada tem mais de oito dez doenças eu já li livro sobre isso então perfeitamente calda bordalesa sim e cúmulo sim mesma coisa pode olhar a matéria de coqueiro que vocês vão ver bate com o que eu estou falando eu já li livro sobre isso ó, o Victor Henriques tem um pé de laranja seleta de vinte anos posso pegar galhos novos e outras laranjeiras ou lingueiros e enxertar nos galhos novos dela tipo fenda sem ser por borbulha galho com galho minha laranja seleta tem muita brotação agora quero usar uns para nascer outro tipo de fruta pode, é o que eu falo brincar pode brincar com a planta que é particular eu faço isso pode sim em janeiro e está falando aqui o pé de laranja está bem arrumado deve ter umas trezentas laranjas no pé parabéns que idade tem a planta dele? vinte anos ué, mas dizem que aí no Brasil o citro morre com oito anos por que o dele não morreu? ele aprendeu com o Silvio e fez macumba ah, tá tá pode sim pode brincar com esse pé de seleta pode fazer enxertes de borbulha ou não ao longo dela pode brincar sim lógico ó, tem uma outra pergunta que o pessoal está querendo saber qual que é a pergunta? existe lua para fazer poda? existe lua para fazer enxerto? gente, isso é a coisa mais antiga do mundo tem gente que acha que isso não tem valor nenhum lógico que tem tem programa nosso falando sobre isso isso é mundial isso é verdadeiro ninguém pode dizer que ó, vamos lá, quer ver? você conhece foguete? sim foguete, foguete quando foguete sai da terra foguete ele sai de que forma? com motor a todo vapor ou motor a meia boca por causa do percurso como ele sobe? motor desligado ou motor a todo vapor? a todo vapor muito bem até sair da gravidade certo? aí você você perturbado você está você é astronauta você é astronauta você vai dar uma volta na terra coitado dos marcianos tudo bem ai você está lá você está lá está dando um tchauzinho para a gente legal, tudo bem aí você fala assim manda um rádio para o Bahia vou voltar para a terra NASA vou voltar para a terra tá aí você vai voltar para a terra você subiu com o foguete? não subiu? subiu tem três estágios não tem? e poder poder de motor certo? certo eu vou contar essa historinha porque o rádio já vai entender você está lá agora você está na cápsula você está orbitando orbitando fora do planeta é a cápsula você está aqui dentro dando tchauzinho você não está? você vai voltar para a terra não vai? sim então você vai você vê com a entrada da terra tem um corredor certo para entrar vai entrar com atrito do calor você está na cápsula a cápsula entra três pessoas foguete já era serviu aquela potência de motor para sair para o planeta para fora deu para entender até aí? sim olha o que eu estou dizendo com o motor a toda potência aqueles foguetão doidão não é? muito bem como é que você volta para a terra se você não tem motor? cadê teu foguete? cadê os motores de foguete? como é que você vai entrar? você está falando com ele está em Houston você está lá oh perturbado voltando estou entrando na terra mas cadê teu motor? cadê teu foguete? cadê teu foguete ligado? como é que você voltou para a terra? não eu estou provocando todo mundo aqui lá ninguém pergunta ninguém está entendendo o que eu estou falando como é que você está voltando com a cápsula se não tem motor? tem só ar comprimido não é a gravidade? peraí ele tem correção de posicionamento você como astronauta até isso eu já li um pouco o livro que eu ia entender como é que isso funciona a minha cabeça não foi parada ele tem propulsão a jato guspes de ar para você corrigir o teu trajeto para entrar no corredor do planeta o corredor onde tem atrito de calor por isso que a cápsula é feita de uma tal forma que faz atrito de fogo a cápsula não se desintegra tem uma geometria a entrada mas estou perguntando para você perturbado cadê os motores a jato para você voltar para a terra? eu acredito que ele seja atraído pela força gravitacional não, você não a frase está errada não, corrige você acredita? não ele se acredita então ele é atraído pela força gravitacional força gravitacional de quem? da lua para o teu espaçonave ou a terra para o teu a terra para o espaçonave então lua e terra não tem entendimento entre elas na natureza? sim então tem lua sim senhor estude sobre isso para alguém a lua rege a lua rege os líquidos no planeta estude sobre isso é isso está no estudo leem gente procure isso não é cisma olha líquidos os líquidos então a seiva a seiva que está mais alta está mais baixa naquela lua é isso antes que vão eu já sei que vão perguntar eu já vou me antecipar qual seria a melhor lua para ser feita a poda em que lua que a seiva está mais na raiz ou ela está percorrendo por toda a planta que aí o pessoal vai entender eu já sei que vão perguntar eu quero que você responda não, não pode ser onde que está a planta mais seca que lua que a água do solo a água da planta está na raiz para o chão aminguante está mais parada a água da planta a seiva está parada entre a raiz e o solo na raiz aonde ela está em extrema atividade é o contrário o fluxo contra a gente tem livro sobre isso o fluxo total a planta está doidona com o excesso de água na lua cheia faça uma pergunta do lado de lá por gentileza quem é obstetra? é para você Virgílio para mim? é para quem é obstetra? ou parteira ou parteira responda para nós por gentileza eu gostaria uma pergunta que há tempo eu queria fazer e esquecia qual é a lua que vocês veem mais movimento e de nascimento de criança nos berçários? responde isso para nós não sei perguntem respondem está respondido então pode é qualquer jeito? não tudo é qualquer jeito? não não existe porque a gravidade da terra perante a lua é 3 por 1 a terra tem mais gravidade sobre a lua um segura o outro se não houvesse a lua o sol já tinha engolido a terra então isso tudo é de grá maré alta maré baixa é sem querer é para matar com uma então estude gente não tenha medo vamos voltar o que os antigos falavam eles tinham razão em termos de lua isso é estudo científico já tem jeito debochar disso e eu não debocho de lua e ó quem é farmacêutico eu já li matéria quem é farmacêutico formado e mexe com plantas medicinais eles plantam tratam me corrija se eu estiver errado olha o que eu leio quem é farmacêutico botânico formado eles respeitam a lua plantar mexer nas plantas medicinais e colheita se algum botânico de farmácia tiver errado me corrija por favor lógico que tem isso pergunta para essa gente que é estudado o correto seria fazer a poda na lua vinguante não vou responder vê minhas matérias e livro eu já falei muito sobre isso não vou responder outra vez já estou ficando sem voz não vou responder não vou responder já está respondido outra pergunta Carlos tem? esse também eu estou respondendo aqui deixa o William perguntar não não vou tem matéria é que tem muita pergunta repetitiva então vou responder tudo bem tudo bem fala André eu vi uma reportagem aí eu até queria tirar a dúvida com você a respeito do enxerto eles falam que quanto mais tarde fizer o enxerto perto da brotação é melhor tem a maior quantidade não adianta você fazer o enxerto no começo muito cedo não não quanto mais para o final quanto antes da gema inchar do dia 10 ao dia 15 de agosto perfeito o enxerto um pouco mais tarde para nós no sudeste não é enxerto em junho e nem comecinho de julho isso mais para frente funciona perfeito é isso isso é normal só cumprir a coisa é tão crítica é tão importante não é crítica é importante que tanto que em São Bento do Sapucaí é lá para novembro porque ali é montanha a amplitude térmica é o enxerto lá é outro jeito é outro jeito diferente é bem mais para fazer porque o enxerto lá é bem dezembro esperou esquentar porque lá é outro modelo mas é o que ele falou esperou porque ali a altitude é mais de milho aí o jeito de se fazer é diferente também cada região cada região é uma região desde o início a Ney estava perguntando para mim falar para você quem é a pessoa? é Ney Partícula para perguntar sobre os Astecas Maias e Incas indígenas e agora falou tá vendo é por isso que eu queria que você tivesse perguntado sobre o parto é em lua cheia não queria falar mas não mas a gente está esperando algum parteiro gente do ramo e dá uma dica quando é que vocês veem mais movimento de nascimento de criança? é história mudança de lua veja lá o que eles dizem veja lá isso não é cisma é isso perfeito enche a maternidade eles lotam deixa o pessoal responder o que mais? perguntando qual a melhor lua para retirar as estaquias teria? retirar? é retirar as estaquias o que é estaquias? retirar o que? estaquias enraizadas? estaicar não complementou então não entendi a pergunta retirar as estacas não tirar ou podar e virar estacas se é a poda nós já falamos não me aguenta para frente quando a planta está mais parada é Wagner Carvalho é isso é isso Wagner Carvalho bom dia sou de Poços de Calda Minas Gerais as minhas videiras mais novas brotaram todas antes da hora devido ao clima vai interferir a poda de produção deste ano? e também se posso usar o alho para ajudar a acordar a gema recém enxertada sim essa brotação que ele teve todo mundo teve abril e maio foi aquele veranico deixou tudo doido não é problema ele vai podar normalmente fim de julho que a região também é fria no inverno e o resto segue normal não vai acontecer nada de errado porque brotou abril e maio brotou de todo mundo ela está parando agora fala mas ele fala a gema do broto da planta recém enxertada então vamos lá vamos voltar não lê outra vez então o que que é? as minhas videiras mais novas brotaram todas antes da hora devido ao clima foi vai interferir na poda de produção deste ano? não não vai interferir nada posso usar o alho para ajudar a acordar a gema recém enxertada? deve usar o alho como quebra-dormência depois que ele podar ele vai se reivindicar com o alho não enxertou não não tem quebra-dormência não 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 há necessidade você pulveriza enxertou presta atenção quero entender se ele enxertou ele quer pulverizar ou ele podou a muda novinha e ele quer colocar quebra-dormência ele não explica isso eu não sei responder ele quer pulverizar eu não sei responder ele precisa completar mas ele quer pulverizar ou enxerto o que eu entendi se ele enxertou e quer pulverizar não não se faz isso se é isso que ele está entendendo não vai vai perguntar o que é no caso inclusive o meu de as americanas aconteceu esse fenômeno de brotar brotou muito abrir maio foi todo mundo é o caso de muita gente por aí todo mundo então não poderíamos aproveitar essa brotação e retardarmos ao máximo porque aproveitaríamos mais essa fotossíntese e não não dá pra retardar sabe por que não somos nós que mandamos se o clima esquentar muito julho, agosto, setembro esquentou, esquentou as gemas de trás vão acordar você não segura a planta não se mudar o clima pra calor se vier um calor grande julho pra agosto e se não vier normalmente vem a não ser que faça frio julho, agosto todo isso aconteceu se vier o frio fora da época vamos ver como a planta vai se cortar então temos que de acordo com o clima o clima porque a planta vai acordar quando aumentar a temperatura você queira ou não queira é isso nós não mandamos no clima só uma pergunta uma dúvida lá na xeca tem uma goiadeira na tua na xeca emboitu sim e não sei quantos anos tem aquela goiadeira só que tem uma raiz que ela tá nua assim por cima do chão posso cobrir ela pode cobrir pode cobrir terra e depois espalhada por cima pode pra não machucar a raiz pode ali deve estar algum lugar meio caído deve ser e a chuva lavou lá ali acho que a chuva lavou é isso então o que você faz na banda de cima depois você coloca a terra faz uma uma meia lua alta em cima pra chuva não arrastar o resto isso folha matéria orgânica isso normal segura não acho que não acabou que horas são que eu não sei só pra saber que horas é não sei 11h47 pode usar carvão como cobertura morta estão perguntando aqui então peraí carvão como cobertura morta ele está dizendo excesso de carvão excesso como cobertura morta é cobertura morta ó meu português excesso não excesso não um pouco sim ó lá ó eu falo duas coisas diferentes ó deu a resposta é isso? a Eliana Gomes Viana Pires sou leiga mas estou amando aprender sobre a natureza tem um passarinho em casa pode então separar as fezes produzidas e armazená-la para colocar na planta lógico coloca alguma coisa junto como é que é feito esse armazenamento só lembrando que ela vai ter que deixar o esterco curtir então ela vai juntar o esterco do passarinho dela ela pode juntar com um pouco de terra num local ou num baldinho com um pouco com terra misturada e vai fazendo baldinhos em baldinhos separadamente que ela vai fazer pouco em pouco não de uma vez deu pra entender? ela não tem assim de esterco é pouquinho então ela vai juntando o esterco com um pouco de terra põe num baldinho depois de dois três dias junta o esterco do passarinho põe um pouco de terra põe num baldinho juntou um baldinho deixa quieto faz outro baldinho depois com o tempo cada baldinho ela vai nutrindo as plantas dela já está com terra o esterco já está curtido já está com terra fica melhor ó o Salomão Carvalho bom dia Sérgio sou Salomão da cidade de Tietê São Paulo bela cidade minhas amoreiras estão com mais de três metros em julho seria a época ideal para podar e tentar abaixar os galhos o que ele chama de amora? tem o arbusto e tem a árvore o que que é amora pra ele? aqui ele não cita tem que dizer porque eu não vou saber o que ele está falando se é arbusto de amoreira ou é árvore de grande porte já o Vitor Henrique Vitor Henrique ele te agradece porque agradece ao Sérgio de como podar o pé de amora fiz uma poda de produção no meu pé de amora que virou uma árvore de sete metros estourou de fruta primeira vez que poda desse jeito em uns quinze anos resultado incrível é o que ele está falando é que ele podou o ano passado alguns meses a planta agradeceu ela ficou mais equilibrada tinha mais fruta do que folha porque ele podou na época certa é isso amora então ele está dizendo é uma árvore de grande porte se poda agora julho e agosto que caem as folhas aquelas varas enormes poda sim poda bem curto sim tem condução é isso aí acabei de receber o calcário ela que é da jabuticaba tenho dúvida porque o sérgio cita três tipos diferentes o que eu recebi foi o carbonato de cálcio certo esse serve para preparar o chorume? serve sim é o calcário normal normal sim normal tá pode usar normal dentro do básico é isso aí fala vai 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 perguntar aí fala vai o que temos aí o que temos? nós temos que temos que comemorar é que nós estamos nos aproximando a 10 mil membros né então é um motivo de satisfação tudo está crescendo 10 mil membros trazendo fanáticos no Facebook é só de São Paulo isso sem contar as afiliadas sem contar também o grupo do 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 sim sim entendi estamos só fanáticos é legal obrigado bacana 10 mil mais um motivo de a gente responder certo e não deixar a coisa descambar é isso aí então só que é o seguinte na verdade desde que nós começamos isso há 4 5 anos atrás uma forma que a gente nem nem sabia o que ia dar o Lufo né foi assim de uma forma despretensiosa né graças a que tudo começou o culpado sempre é ele é o Virgílio que ele filmava secretamente é ele aqui então e então o que acontece no a coisa chegou num num tal volume que agora na época da boda da distribuição de material mas é um problema que é muita gente então bem lembrado não é só muita gente fora o Correio que está muito está ótimo para entregar o Correio bem lembrado também é outra coisa então eu peço a você que você conscientize todo o grupo a dificuldade da dificuldade de distribuição dos cavalos do todo material e que nós chamamos as pessoas a refletir em ajudar como eles foram ajudados nos anos anteriores falou tudo porque nós quatro não vamos dar conta não impossível porque lembrando ano passado o que foi postado foi mais ou menos 128 pacotes para o Brasil todo de cavalos alguém me falou um mês e meio atrás ou foi você ou foi a Karen alguém me mandou um recado já estão em 420 encomendas é isso? é isso? passou de 400? eu recebo por dia 4 ou 5 lembretes olha o meu mas é isso? chegou em 400 as pessoas pedindo então veja se ano passado já ficamos com a língua de fora para fazer 120 130 pacotes que quem empacotou fui eu vinha a listagem do Virgílio eu empacotava um por um quem empacotou fui eu na chácara fiquei lá 4 dias empacotando jornais tudo arrumadinho lista por lista etiqueta por etiqueta podem ver que toda postagem é minha letra caneta não é brincadeira o nosso trabalho sabe que é empacotar 120, 130 encomendas como pedir eu não errei uma aí teve gente que achou ruim comigo ou eu não recebi o meu pacote e tal não foi direitinho ah desculpa onde eu moro o barco quebrou o motor e o pacote quando correu apodreceu eu não me pego o cara achou ruim comigo se o barco que lá de Mato Grosso quebrou eu tenho culpa que o pacote chegou na tua fazenda eu falei eu não tenho culpa que o pacote chegou né amiguinho depois ele foi ver o que aconteceu ele deve saber quem é o pacote ficou parado lá no correio porque o barco não andava quebrou o barco lá em Goiânia em Goiás não sei aonde naqueles locais e o pacote não chegou e ele achou que eu tinha esquecido dele não o pacote ficou parado e que o barco não estava distribuindo naquele mês então não falhamos nenhum só que agora como o Vaê falou é mais do que 400 encomendas eu acho mais que já era 400 um mês atrás dois meses então os grupos do Brasil todo tem que nos ajudar de alguma forma vão ter que achar o meio termo aqui porque nós três aqui eu não vou dar conta lembrando que não vou dar conta mas a gente aquilo que a gente sempre falou é muda com procedência é quem recebeu o galho seu que tem procedência cavalos que podem entregar que podem doar não é sair pegando qualquer coisa nós vamos recolocar aquela matéria que nós falamos no corredor da chacra estava você em pé e o Vaê também quem mais estava? acho que era estava o Silvio estava o Silvio e estava o Fábio o Fábio isso pegue aquela matéria quando der republica outra vez para ver o que nós falamos de material de qualquer lugar não se pega e aí quando nós alertamos aquela época a perla da terra viu era bom republicar aquilo para não pegar o galho de um vizinho de um galho qualquer de uva ah vou entregar para o meu vizinho não nós só vamos entregar galho de material eu que meu material sempre veio do IAC as minhas matrizes e os cavalos que eles não tem problema de ser distribuído os cavalos 766 572 o barra 6 que é do Santos Neto ele é antivírus então por aí não vou entregar galho de qualquer jeito sem procedência não façam isso e outra coisa também lembrando que as pessoas que a gente conseguir atender esse ano que a gente não sabe como vai ser são aquelas que também se prontificarem a fazer o custeio da postagem tem muita coisa que não tem condição vai ter o preço mínimo para postar igual no passado depois do preço médio do correio o pessoal depositou o valor só da postagem e cada semana era a relação de 30 a 40 pacotes o Vigílio conferia o que eu trazia para ele aqui e daqui ele punha no correio ó gente vocês do lado de lá vocês não tem noção o trabalho nosso para atender vocês certinho os pacotes que nós mandamos para vocês mas esse ano vocês não tem noção tem um fator esse ano que a gente tem que observar no correio é obrigado faz a relação vai fazer uma uma declaração de identificar uma declaração agora e aí com CPF e tudo mais então agora temos um problema se por acaso o correio não quiser mandar os galhos por um motivo qualquer vamos ter problema de mandar pacote você vai colocar uma caixinha você vai colocar o que? que não tem vento não, não então se tiver problema com a do correio já não sei como vai ser aí nós vamos orientar eu não sei como vai ser pode ser que vão ter problema que o correio não vai querer mandar ou pode ser que vai mandar surgiu essa dúvida agora tá? porque assim os outros anos não tinham essa dúvida o correio agora está exigindo que o destinatário tanto remetente e destinatário seja preenchido um formulário com declaração de conteúdo com CTF do remetente e do destinatário eu já mandei alguns pacotes assim não tive problema ainda recente mandei um pouco então gente se for solicitado o CPF não é nada demais não é normas do correio então deu uma encrencada aí agora como isso vai ser resolvido eu não sei tem alguma sugestão? tenho então fala vai aí vamos lá então eu tenho é o pessoal das afiliadas que vão assim ser polos de distribuição um apoio um apoio eu acho que por exemplo no caso pelo que eu percebi Goiás está muito bem estruturada e vai poder ajudar tem que ver quanto material eles têm né de cavalo ele fez um trabalho é bom que cada um já que nós estamos aqui completando o que o Vaê está falando todo o grupo do Fanático do Brasil passa relação para o Vaê para o nosso grupo quem realmente tem cavalo para distribuir na tua região alguém vai falar Sérgio eu tenho só 50 mas tem 300 pessoas que querem é bom a gente saber o que é que o pessoal dos Fanáticos do Brasil tem de cavalos para distribuir a partir de julho e agosto eu já não sei então é uma coisa que deviam responder para vocês exato a Karen também podia ajudar a Karen então tem que haver essa interação tem que ter interação é isso aí senão nós vamos vai ser uma furada vai ser uma furada então é uma chamada para que aqueles que têm os cavalos olha entra em contato com você entre em contato ofereça para a gente poder fazer o remanejamento é isso aí é isso aí é isso aí por que a gente não faz numa praça tipo uma feira e quem tem fica numa banquinha e distribui para todo mundo que vier mas quem é longe do estado de São Paulo e quem é dos outros estados cadê o material ele se reúne tipo uma cidade interior e diz ah eu vou precisar então e se ele não tem 500 galhos nós teríamos que mandar nós aqui mandar um lote de galhos para essa uma pessoa que você falou para uma tal cidade e essa pessoa distribuir então tem que ver se a pessoa pode vir buscar pode ser que vai ter gente vir de carro pegar em Ferraz pode ser alguns sim talvez é uma saída nem todos mas alguns sim não leva mais perto quando os galhos vão estar mais lá alguns podem vir buscar com ele que vai ter muito galho 572 o Carlos tem aquele pesão louco nós vamos tirar de 500 a 600 galhos 572 ele pode distribuir um pouco naquela região de Jandira tem que ter um trabalho desse de entendimento mas sabe isso não é brincadeira não aproveitando a ideia dela o que eu percebo é assim quando você chega aqui num local igual a gente por exemplo no bairro então você vai dar aqui 50 mudas eu acho dessas 50 10 vão ser aproveitadas o pessoal acha que vão jogar fora não é quantidade é qualidade é as pessoas que estão interessadas por isso quem vai entregar tem que ser gente séria ele entregou 5 cavalos para cada um na região e o cara vai ter que pegar no pé de todo mundo um mês depois plantou como está eu faço isso com todo mundo brotou não brotou eu sou um eu faço isso com todo mundo o que eles não tem que fazer tem que fazer é o que o Falei falou se o pessoal não ajudar nós não vamos dar conta depois não reclamem é impossível atender 400, 500 famílias com correio com problema fala Tocão fala talvez diminuir a quantidade de cavalos que você vai mandar não, isso sim não, isso sim isso sim mas como é que nós vamos mandar se o correio bloquear olha o que nós estamos antecipando nós estamos fazendo uma historinha por exemplo você na tua fazenda os cavalos que você tem vou dar um chutômetro o que você tem você consegue entregar na tua região 300 cavalos num chutômetro do pouco que eu lembro talvez eu estou com pouco de cavalo esse ano eu enxertei quase mas você acha que você tira uns 300 galhos 200 vai 200 tá bom você entrega 3, 4 para cada um na tua região a tua região já está atendida é isso pega uma região que a pessoa consegue entregar 200 galhos é 3 galhos para cada um é 200 galhos não é muito galho é 200 galhos por região aquela pessoa vai rejar 10 famílias é 2, 3 galhos para cada um 2, 3 galhos para cada um quero que venha esses 3 galhos vão virar 50 galhos é isso isso não perder a muda eu acho também eu acho que nessa reunião que eu estou propondo a pessoa vem com uma listagem e se a pessoa vem é porque realmente quer ela não vem de de brincadeira de brincadeira sim ela vem de longe para pegar material já vem com material tal pessoa quer tal pessoa quer eu também é uma outra boa ideia a gente distribuiu ano passado isso também naquela associação não vamos distribuir para quem é para já também quer não não sabe por que Conceição como eu não tenho muito material porque agora são mais de 400 500 famílias nós não vamos dar conta se dá muito material não tem condição que nem o Peixe falou nós não vamos dar conta o pouco que eles falaram a Karen se ela puder responder agora deve estar nos assistindo ela tem ela já deu posição está assistindo pergunta pergunta pede para ela responder o que ela já tem de listagem mais ou menos na mão dela entre tudo se são 10 famílias 30 ou 200 porque o que ela vai falar vai bater com o que o Vaí estava me falando vê se ela responde o número de uma listagem de agora que estamos 15 de junho calma ainda não chega nem agosto vamos ver o que ela responde o nosso projeto não pode ficar não pode ficar absolutamente centrado em poucas duas o nosso grupo deveria ter crescido proporcionalmente a esses 10 mil a esses 10 mil então tem que dar uma puxada assim o número de membros ativos que realmente estão participando é pouco perante o ponto é menos 0,00 ele que controla então o Vaí tem razão de falar pessoal vão ter que pedir ajuda o nosso projeto está algo errado está muito errado tem alguma coisa que o Vaí está alertando tem que corrigir não tem movimento fica centrado na gente depois olha não culpem a gente se eles não der conta se eles nos ajudem porque nós não vamos dar conta depois não culpem não 480 pedidos a Karen está falando é que ao todo são 480 pedidos presta atenção ela está falando 480 só eu que ligaram pra mim direto eu tenho 70 encomendas de famílias eu, Sérgio que o pessoal muita gente ligou pra mim direto 400 e quanto? e 80 mais 70? 560 mais 400 não, o teu é o mesmo da Karen não é? sim mais ou menos vamos falar que é igual 550 famílias 550 pacotes André sabe o que é 550 pacotes? está aí os números gente e volta naquela questão não está falando mais nada muita gente está eu mandei o link do Cate e tal e da Embrapa e muita gente volta naquela questão que eles não respondem não respondem porque eles não tem como responder eles não tem matéria eles não tem material eles nem estão respondendo mais pena né pena é uma pena mas nós vamos fazer o que a gente pode no nosso grupo completa então nós estamos planejando estamos planejando para fim de julho ou mais ou menos irmos até São Pedro do Santo Caio e exatamente ver inclusive fazer uma vamos dizer um contato mais próximo o interface é exato o interface maior e todo o material genético que você tem para levar para poder lá para outubro, novembro, dezembro termos também mudas você falou uma coisa completou com o que a doura Sandra me falou Silvana quando a gente esteve lá eu perguntei para ela mas por que que aqui o cátio só enxerta no 766 eu já vi matéria há mais de 10, 15 anos ela falou Sérgio porque é só o 766 nem eu sei responder mas por que você não tem tua fileira de cavalos 572 barra 6 palce e ter outras variedades de uva sem semente aumentar o teu leque ela falou eu quero fazer isso ela falou que alguém gostou alguém gostou daquele e só deixou aquele então então ela falou para mim Sérgio você tem como mandar para mim outros portos enxertos eu falei eu posso que eu peguei da época antiga eu peguei de um IAC tudo material muito bom se o IAC não tiver para mandar para ela eu falei eu tenho meus cavalos de pau mandar 50 100 para ela os 572 que ela não tem manda os 50 para ela fazer a partir de agora uma outra coleção e ela começa a enxertar de borbulha outras variedades de uva nesses outros cavalos que ela só tem lá os 766 meia e ela só enxerta a Niagara Branca Niagara Rosa e Isabel eu falei mas por que só 3 variedades eu falei porque aqui é assim não dá para melhorar ela falou dá eu falei então posso te mandar alguns cavalos opa manda pode ser então que ela vai fazer um trabalho aumentar os portos enxertos que ela só tem um tem que ter mais e ela em breve vai mudar o tipo das mudas em maiores quantidades ela pode fazer Vênus pode enxertar Vitória Moscatel com os outros cavalos é o que ela vai querer fazer estamos dando um pequeno apoio a ela nós temos que apoiar a gente é lado de governo mas os governos estão de pires na mão então o grupo exatamente o espírito da coisa é solidariedade e cooperação e sem atacar ninguém é a base de tudo e sem atacar ninguém é isso nós atacamos ninguém não então então eu chamo a conscientização isso todos que estão ouvindo que nós vamos precisar vamos precisar esse é um fundamento e não vamos dar conta vou repetir vai resolver esse assunto nós não vamos já estou avisando eu estava falando 400 pacotes agora estou falando 550 vai aumentar mais nós não temos como atender e isso nós não estamos falando e não que mês que vem dia 21, 22, 28 e 29 os encontros em Ferraz os encontros em Ferraz vamos distribuir material também vai ter material para ser distribuído lá também também quem quiser já ler vai distribuir para a cidade à vontade já leva 50, 60 dá 4 para cada um mas para isso a pessoa precisa trazer uma listagem se programa que nem a Conceição falou se programa os nomes se você vem de uma região já leva os amarrados completo para aquilo que você está pedindo para nós olha Sérgio eu vou te falar já vai estar tudo podadinho no chão deitado as etiquetas dos cavalos e na hora vamos tirando os cavalos que vai estar pré-descansado no chão e vocês já vão levando vai ser rápido funciona porque a minha parte 3 mil galhos para 3.300 galhos eu garanto do pouco que eu tenho mas por aí afora eu posso dar mais uma ideia as pessoas que a gente não puder atender com cavalo nós temos a Isabel que é uma pé franco maravilhosa e as pessoas que não conseguirem o cavalo vai pé franco leva no pé franco o ano passado só para você saber de Isabel e minha gara rosa e branco eu separei de Isabel e minha gara branca foi 900 galhos que foi 5 para cada região eu já fiz isso você viu quando você pôde a minha quantos galhos funciona então não só cavalo como material nosso de Isabel minha gara branca minha gara rosa para quem é particular vai relativamente bem de pé franco que é direto no chão nós vamos ter esse ano eu acho 1.200 a 1.400 galhos de pés branco que dá para mandar dois, três para cada um então dá para atender desde que todo mundo fale a mesma língua ninguém vai ficar sem nada não vai se tirar da minha casa tirar da casa dele tirar da casa dele porque tem pé franco funciona eu acho que vai funcionar vai porque o material de vocês é sem virose foi o meu que eu peguei anos atrás no IAC então o material que já está por aí que era meu já é um material um pouco bacaninha repito esse ano a mesma coisa ano passado foi quase mil mil galhos para a gente encerrar o nosso horário que está se avançando já é meio dia e dez tem mais três perguntas aqui vamos responder essas três perguntas para não deixar o pessoal sem resposta e não deixa eu esquecer que todo mundo está perguntando o que é essas sementes que você está fazendo mistério aí até agora só enxerga isso é um fofungueiro é coisa dela depois ela explica o que é ela mostra na mão um negócio muito bacana daqui a pouco ela fala pode perguntar vamos lá ó o Eric Fernandes deixa eu abrir a pergunta do Eric aqui opa vai sorrir também vamos lá pergunto para o Sérgio se eu posso usar o cal de pintura sem fixador para fazer a cal da Rodaleza sou de João Pessoa e não encontro o cal que ele indica no grupo do WhatsApp me falaram que era para eu procurar o cal de pintura sem fixador Sérgio 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 ok sem fixador não pense que é aquele cal que vem com o saquinho fixador fora tem cal que ele já está dentro o óleo colocado fixador já está no cal cuidado porque tem uns que viram no saquinho um óleo para colocar no cal não tapando no tambor cuidado que tem cal bom de pintura que o fixador já está dentro misturado na cal cuidado só isso melhor usar cal hidratado cal de pintura normalmente tem fixador o cal hidratado seria o cal de construção civil não é isso? não de pintura normalmente tem fixador normalmente tem uns não tem fixador outros tem cuidado ó tem uma outra pergunta aqui o Birajara Cardoso olá sou o Bira da Serra Gaúcha pergunto qual a melhor uva para se plantar na minha região uva para comer sem interesse em fazer vinho beijo de gel e agradece o Birajara? isso o Birajara você está na Serra Gaúcha bambambam das uvas do Brasil o mais craque lá está para lá de Bagdá eu vou responder uma coisa da Serra Gaúcha você está no centro dos estudos dos bambambam de uva eu vou te responder por responder mas você quer uva comum que é o que se fala é o que tem muito na Serra Gaúcha o Visabel metade da produção do Sul do Brasil o Visabel para a indústria ou Niagara Branco ou Niagara Rosa é o básico mas você está no centro do bambambam das uvas faz uma pesquisa na tua região que você não tem dúvida nenhuma não vou nem responder que eu não quero apanhar dos gaúchos não porque é questão de gosto também tem isso a última pergunta aqui Marilene Moura em Goiás qual o melhor mês para poda? primeira poda ela é do Sul de Goiás então ela está falando olha as perguntas ela é do Sul de Goiás a primeira poda ela está falando que planta? então acredito eu que seja a videira mas não está falando o que é? não está falando poda poda ou está podando rosa? não sei então está vago a pergunta dela é bom vamos fazer um faz de conta se ela tem uma videira que ela está na região dela a poda dela agora é igual nós aqui em Julio isso é videira mas não sei se ela está falando jaca se ela está falando manga não sei mas se é videira a poda de vocês é mais ou menos igual a nossa aqui em fim de Julio ok ela é falando que é uva niagara é tá bom normal para a gente para a gente encerrar dona Vânia termina esse mistério dessa sua gente aqui a semente da moringa oleifera então o Carlos César Melguiana já falou que aposta que é a semente de moringa e o que é a moringa? a moringa é um super nutriente e essa planta é o que? veio de homem? essa planta tem é originária da Índia tem muita na África já se estendeu muito pela Ásia se está se comendo as folhas e as vagens e a nutrição é mais do que carne eu tenho uma planta na chá com o artesco dela o Sérgio tem uma planta na chá que está grande está grande você pode comer um galhinho daquele ali que não vai te matar simplesmente pelo contrário sempre a gente vai comentar a recomendação quem tem hipertiroidismo não é muito bom não hipertiroidismo não você não vai comer uma coisa se você não se informar do que se trata isso daqui se você plantar ele nasce em 20 dias um pé é a árvore da vida é a árvore da vida procure a informação isso daqui quem me trouxe foi o Edson ele mora lá no meu prédio ele tem muita e todo mundo quiser pode plantar à vontade como chama o João aquele senhor tem supermercado João Peixoto João ele tem bastante disso ele também faz um grande trabalho com isso também onde que era o sítio dele onde ele falou o sítio é lá para Sete Barras Sete Barras isso faz um grande trabalho também indicação para complementar é orapronóbulis orapronóbulis é outra planta é muito bom e lá em Minas a gente come muito e é muito bom ótimo isso aí eu também tenho até no apartamento hora para o novo eu vi você viu lá em casa Sérgio considerações finais para nós encerrar que já são meio dia e quinze isso obrigado a todo mundo acho que a gente hoje falou falamos em várias coisas bem falado e hoje só para registrar hoje nós temos o jogo o primeiro jogo do Brasil da Copa eu acho que o Brasil ele vai repetir o que aconteceu quando ganhou dois a zero a Copa com o Ronaldo o Brasil vai fazer uma grande campanha então nessa hora você não critica o brasileiro o brasileiro vai ganhar Sérgio voltando desculpa te cortar só lembrando ao pessoal que tiver interesse de ir na chácara no dia 21 ou 22 tá pessoal porque a demanda vai ser muito grande depois sábado e domingo ou dia 21 ou dia 22 ou dia 28 ou dia 29 que confirme em presença vai ser necessário olha só falando para o dia 21 e dia 22 já estão ali no limite já? já deu 100 50 cada um já? é então agora o ideal seria 28 e 29 tá vendo? então pessoal desculpa olha nós nem abrimos a listagem que o Vair está controlando o nosso grupo para ter um o mínimo de gente para mim saber quem vai então 50 pessoas no sábado 50 no domingo já está quase lotado dia 21 e 22 eu achei que ia levar 15 e 20 dias pra lutar já lotou deu o que? 3 dias? o que? 3 dias já lotou? na mesma hora o Vair colocou a gente estava por telefone se falando já atendendo o pessoal é isso então não estou sabendo é então vamos ver pessoal vamos atender o melhor possível é isso confirmar para o pessoal do YouTube eu mandei o link aqui do Face mas a minha inscrição está no Face inscrição está no Face tem gente que não sabe olha bem lembrado por favor um pouquinho de silêncio quem quiser se inscrever está na publicação fixada no Facebook de São Paulo daqui a pouco nós vamos fazer um vídeo com todas as definições tudo certinho vamos colocá-la de novo com as orientações entendeu? para ficar bem certinho para deixar a confirmação a gente sabe que vai aqui em pessoas de outros estados então estamos tentando fazer organizar da melhor forma possível o negócio está feio o negócio está feio está feio a demanda é grande não pode ser feita de qualquer maneira nós somos particulares não somos estudados em nada imagina olha por isso mesmo por isso mesmo a gente está precisando de ajuda estamos precisando de ajuda nós somos pelo número de pessoas que está vindo é muita e nós precisamos de gente de voluntários para nos ajudar nós estamos em uma proporção de mais ou menos cada um de nós cuidando de mil pessoas então então é assim está um pouco vamos dizer nós estamos falhando nessa parte a gente está a gente está um pouco isolado das pessoas mas a gente pede para que os voluntários agora venham nos ajudar que nós vamos precisar porque afinal a gente não vai conseguir fazer a coisa funcionar como gostaríamos o que vocês precisam que a gente faça? esse é o que eu defini por exemplo por exemplo na hora que da distribuição de material nos dias da poda a gente vai precisar de voluntários inclusive organizar lá lá na chácara vai lutar vai lutar de gente e nós precisamos de gente de apoio pessoal de apoio lá porque lá vai ficar loucura só para deixar claro que vocês são assim pessoal que se prontificar que é já o pessoal que acompanha os cursos já o pessoal que está alinhado já dá os nomes para o nosso grupo que vai ajudar a gente para o VAE para o Virgílio entendeu ou entrar em contato comigo que aí a gente vai poder estar organizando essa parte o pessoal que se tiver essa boa vontade de nos ajudar é só me procurar que aí a gente vai dentro da disponibilidade da pessoa e a gente vai faz uma listagem dos voluntários claro claro é só a primeira Sérgio então vamos encerrar obrigado pessoal bom almoço para todo mundo futebol às três horas né vamos lá um abração e obrigado e até a próxima até a próxima Deus quiser tchau pessoal qualquer novidade a gente posta no Facebook Deus quer que coisa louca eu vou pegar um pouco daqui porque eu não tenho você não tem imagina nessa colocação dos voluntários aí quando for fazer já vai estar feita a poda dos cavalos quando for fazer a poda dos cavalos eu vou lá na portada você tem na poda isso você me ligou ele quer ajudar ele quer ajudar eu vou então esse você vai precisar de gente nessa aí as minhas para os meus cababos não eu vou lá eu pego você chama que eu vou lá não nessa aí quando for lá fazer as colas para preparar os amarrados para separar pode pôr a nossa chacada a gente vai cuidar eu vou lá eu vou lá eu vou lá Obrigado.